Paraíba agora na Pop FM, oferecimento Armazém Paraíba, compre na loja, no site ou baixe o novo app do Armazém Paraíba no seu telefone celular. Hospital de Olhos da Paraíba do doutor Antônio Medeiros, mais de 40 anos prestando serviços ao povo da Paraíba. Na Avenida Coremas, esquina com a Beira Rio e no Livimol, no Retão de Manaíra, marque sua consulta pelo telefone 3241-2000. Trevo Auto Shopping, na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, escolha o Trevo Auto Shopping, pensou em Madeira, pensou Zane Madeiras, sua loja especializada em Madeiras, na principal do José Américo, telefone 3221-1636. Caoa Fó, escolha a sua range, Maverick, Bronco, Territore ou Trânsite, na Caoa Fó, na Epitácio Pessoa, Cicobi Centro-Nordeste, o Cicobi é mais que uma escolha financeira, ele é a solução mais justa para cuidar do seu dinheiro. E Caoa Tcheori, escolha o seu modelo Tigo, na Caoa Tcheori, é lá que você encontra o SUV mais desejado do Brasil. Em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, pontualmente, seis horas. Paraíba agora, tudo o que acontece na Paraíba, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui. Paraíba agora, na Pop FM oitenta e nove ponto três. A apresentação de Adelton Alves e Edmilson Pereira e a sua participação compartilhada através dos nossos canais de interação. E atenção para os destaques do programa de hoje. Câmara dos Deputados aprova novo ensino médio após acordo. O texto ampliou o ensino de disciplinas clássicas, que poderá ser reduzido no ensino técnico. A proposta vai agora ao Senado Federal. Sistema carcerário, fim da saidinha de presos. Passa também na Câmara Federal e vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após seis cortes na Selic, juros começam a cair na ponta do cartão ao crédito imobiliário. O comunicado do Banco Central sobre juros abre espaço para a redução do ritmo de corte. A taxa Selic passou para 10,75% ao ano. E ainda vamos destacar no programa desta quinta-feira, Ministério da Saúde da Aval para habilitação de 17 hospitais da Paraíba para tratamento contra o câncer. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de saúde, Johnny Bezerra. ELEIÇÕES 2024 No minuto da política aqui no Paraíba agora, Prefeito Emerson Panta anuncia Jackson Alvino como pré-candidato a prefeito em Santa Rita. Luciano Cartacho dá sinais de que pode voltar atrás e ser candidato a prefeito aqui em João Pessoa pelo Partido dos Trabalhadores. E atenção Campina Grande, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, rejeita recurso contra a cassação de vereadores da cidade de Campina Grande. Ainda teremos aqui no programa de hoje, juiz Agamenil de Dias, toma posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba nesta quinta-feira. Justiça condena prefeito de Cachoeira dos Índios à terra de Edmilson Pereira da Silva. A justiça condenou o prefeito por contratações irregulares de servidores. Ministério Público aciona o prefeito de Pombal por aumento do próprio salário. Ele vai ser o prefeito que mais ganha no estado da Paraíba. Ainda hoje aqui no Paraíba agora, mentô da barbárie de queimadas passa por audiência de custódia nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. O mentô da barbárie usava dinheiro de bai e pizzaria do pai para se manter no Rio de Janeiro. A revelação foi feita pela polícia da Paraíba. Também será destaque no programa de hoje, polícia prende em João Pessoa, condenado por roubos a bancos. O bandido ofereceu R$ 200 mil para não ser preso. Também vamos falar sobre a caçada ao tarado de Tibiri. A caçada continua todas as noites pela população de Tibiri, aqui na cidade de Santa Rita, na região metropolitana. Instituto Cândida Vargas, da Prefeitura da capital João Pessoa, zera a fila de laqueaduras. Daqui a pouco, aqui no Paraíba agora, vamos falar sobre esse assunto. Também vamos falar do futebol, o 13. O Galo de Campina Grande inicia a venda de ingressos para o Clássico contra o Botafogo Belo na Copa do Nordeste. Após confusões, o Ministério Público decidiu por torcida única no jogo entre 13 e Botafogo, hoje, em Campina Grande, pela Copa do Nordeste. E tem mais, vamos falar sobre a Mega Sena que está acumulada e vai pagar um prêmio de R$ 75 milhões. O sorteio será hoje. Aproveite para fazer as suas apostas na Loteria Sorte à Bessa, de Salviano Neto, lá no bairro do Bessa. E agora, os destaques da área policial. Jovem é assassinado a tiros na comunidade Riachinho. No 13 de maio, aqui em João Pessoa, dois suspeitos foram presos e confessaram o crime. Italiano é encontrado morto dentro de casa, na Barra de Gramami, no litoral sul paraibano. Homicídio também registrado no bairro do Bessa, aqui na capital. E na cidade de Mojê Rô, Mojeiro, homem assassinado a tiros, lá no município de Mojeiro. Daqui a pouco, a participação de Albemar Santos, trazendo todos os detalhes da área policial. Aqui no Paraíba, agora, oferecimento da oficina São Pedro, do nosso amigo Pedrinho. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira e Campina Grande amanheceu com o tempo predominantemente nublado, 22 graus. E a temperatura máxima vai hoje a 32. Não tem notícia de chuva hoje para Campina Grande, viu? Aqui em João Pessoa, uma lua, viu? 26 graus Celsius agora e a temperatura vai a 32 durante o dia. Calor de Torá. Hoje é quinta-feira, 21 de março de 2024. O seu programa de informação, opinião e participação popular está no ar, aqui na Rádio Pop FM 89,3 MHz, em João Pessoa. Na Pop Cariri, 101.1 MHz de Campina Grande e pela Caruá FM, 90,1 de soledade. Também no canal Paraíba Agora, pelo YouTube, a maior audiência nas plataformas digitais dados da pesquisa Cantar e Pop. Você está ouvindo a ZYX 748, Rádio Pop FM, operando em 89,3 MHz, João Pessoa Paraíba. 6 horas e 11 minutos, pontualmente 6 e 11, aqui no Relógio Digital da Rádio Pop, hora certa do Cicobi Centro-Nordeste. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trencheiras. 104 Centro e aproveite as condições que só o Cicobi Centro-Nordeste tem. Cicobi é mais que uma escolha financeira. Acorda, Eunice. Acorda para trabalhar, Eunice. Acorda, Flávio Lúcio Flávio. Acorda todo mundo aí do Cicobi, que nós já estamos acordados aqui na Rádio Pop. 6 e 12 agora, coxinha. 6 horas e 12 minutos, com a palavra, o prefeito de Mangabeira City. O inoxidável Edmilson Pereira da Silva. Fala, todinho. O que se enverga, mas não se quebra. Muito bem. É assim. E é índio, viu? Índio. Dá mata, mano. É uma mistura, né, Viviane? É uma mistura. É uma salada mista. Pois bem, com as bênçãos e a proteção de Deus, muito bom dia, Adelton. Luciano Cochinha e um bom dia todo especial para você ouvinte aqui do Paraíba Agora, pela Rádio Pop FM 89,3, aqui do João Pessoa, com transmissões através dos aplicativos Rádios Net e YouTube, pelo Facebook Adelton Alves e por várias emissoras de rádios que nos retransmitem os mais diversos municípios do estado da Paraíba. Começar aqui por um assunto que eu tenho certeza absoluta, que a Câmara dos Deputados decidiu ontem, em sintonia com o que pensa a maioria do povo brasileiro, que é acabar com essa história das saidinhas, né? Para presos. Pois bem, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que proíbe saídinha de presos em datas comemorativas. Final do ano era uma festa, viu? Era. O projeto segue agora para a sanção o veto do presidente Lula. A votação foi simbólica e não houve registro nominal de votos. O texto é considerado um aceno para a bancada de oposição ao Congresso e ganhou impulso após a morte de um policial militar em janeiro deste ano em Minas Gerais. Adel está lembrado disso, nós repercrimimos esse assunto aqui. Foi. O soldado foi baleado por um suspeito que estava em saída temporária. O projeto havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em 2022, mas precisou de uma nova votação pelos deputados após mudanças feitas pelos senadores em fevereiro último. A única mudança no mérito do projeto em relação ao primeiro texto endossado pelos deputados foi uma emenda para permitir que os presos saiam para frequentar cursos supletivos profissionalizantes ensino médio ou superior. Só em caso de estudo, né? A previsão vale para crimes aliás, para condenados por crimes é de onus. A emenda é de autoria do senador Sérgio Moro do União Brasil lá do estado do Pará e foi acatada pelos deputados. A aprovação pelo projeto teve o protagonismo de personagens ligados ao ex-presidente Bolsonaro. No Senado o texto foi relatado por Flávio Bolsonaro que é filho mais velho do ex-presidente na Câmara por Guilherme Derrite do PL de São Paulo que inclusive deixou a secretaria para votar na condição de relator desse projeto. Em resumo se fosse para colocar naquela disputa governo e oposição o governo teria votado contra, né? Teria votado contra. Ele não votou porque sabia que seria derrotado. É, foi uma derrota do governo ontem lá. Seria derrotado cruzou os braços cruzou os braços liberou a bancada e tudo mais e o que se diz é que como foi simbolicamente por unanimidade com o apoio de todo mundo porque não teve voto contra o presidente Luiz Inácio do Acerva não vai poder não vai vetar para não criar problemas. não vai vetar. Ali é o seguinte até os governistas os que gostam do governo ficaram com vergonha de votar contra. De votar contra. Concorda? Concordo. Porque ninguém em sã consciência do jeito que nós vivemos hoje no Brasil quer presos na rua. Exatamente. Concorda? A gente já vive com uma violência terrível. Terrível sem eles na rua. Imagina com eles na rua. Então a população brasileira aprova praticamente se fizer uma pesquisa aí 90% vai aprovar o projeto. Está entendendo? Então até os deputados do governo por isso que eles fizeram a votação simbólica para não aparecer o nome de ninguém. Apareceu o nome de ninguém. Eles são sabidos eles são profissionais. Foi, foi, foi. Pereira, nós é que somos amadores. Eles só estão lá em Brasília porque são profissionais. E o próprio governo deu uma cena para a oposição e disse olha, eu vou aprovar isso aqui de vocês e vou sancionar aquele negocinho agora e vocês facilitam nas prioridades de algumas pautas que a gente tem pela frente. Foi mais ou menos por aí. Então o governo viu que ia perder na votação deixou para lá. Politicamente seria muito ruim para eles. Exato. Deixou para lá. Os governistas, né? Bom, Pereira, eu vou pedir para você para Pereira fazer um estudo hoje porque a Câmara também aprovou ontem o novo ensino médio após um acordo. O texto ampliou o ensino médio de disciplinas clássicas que poderá ser reduzido no ensino técnico e a proposta vai agora ao Senado. Como isso foi votado ontem já de noite foi em meio a muita confusão muita briga muita briga muita confusão murro em cima de mesa e tudo mais aí Pereira vai dar uma estudada hoje e amanhã ele traz para cá porque ele é o cara que mexe com a educação. Eu vou consultar o povo que entende, né? Exatamente. Consultar o povo que entende. O povo que entende mas basicamente eles aumentam a carga horária por exemplo de matérias básicas que o povo diz matemática a história que tem aqui que o povo não sabe nem somar nem dividir nem multiplicar português por exemplo não tem uma história que o povo não sabe ler nem escrever? É verdade. Então vai ter carga uma carga horária maior principalmente nessas duas disciplinas aí. No que eu concordo tem que ter mesmo tem que ter mesmo tem que ter mesmo nesse aspecto aí eu já concordo começa por aí mas faça um estudo aí eu vou fazer um estudo para sintetizar faça um estudo acurado e sintetiza e amanhã traz aqui no programa não é Pereira? É para saber se vai ter muitas mudanças mesmo se não vai ter porque na verdade é o seguinte aqui para nós o Brasil os governos como um todo tem feito de tudo para a meninada estudar para a meninada aprender gasta muito dinheiro com isso investe muito rapaz onde é que já chegou? o governo paga para o povo estudar e o povo não quer estudar e o povo não quer estudar é verdade dá tudo livro, caderno, comida transporte, dinheiro e o povo não quer estudar tem um monte de menino que agora está indo para a escola neste momento que o pai de manhã chama para estudar não quero ir não quero ir para a escola eu quero ficar aqui no telefone eu quero é ficar aqui no computador jogando eu quero é meu telefone celular é entendeu? a maior briga dos alunos em relação às escolas é porque existe hoje uma consciência nacional Adelto de proibir o uso do telefone na sala de aula pois é porque o povo não estudar mais também não agora Pereira é o seguinte eu vou fazer aqui a leitura de um você você é que vai comentar viu Pereira queixa de onda o comitê de política monetário Copom do Banco Central decidiu ontem reduzir a taxa de juros em 0,7 0,5% saindo de 11,25% para 10,75% esta é a sexta vez que a taxa básica de juros cai desde agosto de 2023 em cada recuo a Selic cai 0,5% chegando na cotação atual a menor dos últimos dois anos a queda na taxa de juros é um comportamento esperado pelo mercado financeiro que prevê novas quedas e porcentagem aproximada de 9% da Selic até o fim do ano a reunião do Copom costuma acontecer a cada 45 dias sobrando mais seis encontros até o final de 2024 e aqui Pereira eu vou para o principal destaque do jornal Globo o Globo é governista o Globo é governista o Globo sempre governo o Globo é sempre governista é quem mais recebe dinheiro foi no governo de Bolsonaro está sendo agora no governo de Lula é quem mais recebe dinheiro do governo eu me lembro que na época os bolsonaristas só faltavam morrer porque o governo de Bolsonaro dava dinheiro para o Globo foi onde Bolsonaro deu mais dinheiro me parece que o Globo também é que ganha muito dinheiro do governo de Lula tem umas histórias que se repete Brasil afora na Globo ninguém fala do governo fala não fala não do governo mas olha só o principal destaque agora do Globo após seis cortes na Selic juros começam a cair na ponta do cartão ao crédito imobiliário o comunicado do Banco Central sobre juros abre espaço para redução do ritmo de corte 10,75% ao ano Pereira não é preciso você fazer assim um L para ninguém ver não faça para debaixo da mesa aqui para nós aqui para nós isso é quando reduz a taxa Selic bem claramente isso é muito bom para quem faz grandes negócios para quem toma grandes empréstimos para quem faz compras em altos valores viu doutor Adelto altos valores mas você está se reportando a quem porque Pereira quando reduz a taxa de juros favorece muito mais a quem faz grandes negócios não Pereira favorece a quem a quem vai fazer empréstimos a quem vai a quem vai se aproveitar para fazer financiamento é financiamentos comprar imóveis entre outras coisas carros imóveis entendeu não é ruim não viu Pereira eu queria mesmo que o governo baixasse era o preço dos alimentos mas aí tu sabe que é mais complicado né Pereira porque o alimento você gosta de implicar com o governo de Lula não é você tem uma faça uma pesquisa aí faça uma pesquisa você tem uma rixa com o presidente Lula faça uma pesquisa aí aos nossos ouvintes para saber quem vai no supermercado para saber se ele sentiu no bolso a redução de algum produto você tem uma animosidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva eu não posso estar defendendo uma coisa tudo que o governo faz você não você não aprova nada é só fazendo críticas o que eu quero dizer para você é o seguinte com a redução da taxa básica de juros com a redução da Selic certo Pereira os financiamentos ficam mais digamos que eles ficam mais democráticos e muita gente recorre para financiar produtos isso vai ter Pereira um reflexo na venda de carros na venda de imóveis o cenário econômico aplaude essa redução dos juros pois é é isso que eu quero que você cenário os economistas ninguém pode ser contra a redução de juros ninguém pode agora sobre os alimentos Pereira você sabe que os alimentos sobem de acordo com a sazonalidade o que é isso Pereira às vezes na região que vai produzir muito feijão não chove por exemplo ou então chove demais aí isso tem um reflexo na produção na colheita e você acaba pagando o preço por aqui por exemplo o tomate estava muito caro há poucos dias tomate, patapinha cenoura eu vou ao supermercado que você não vai eu vou quem faz a feira sou eu eu vou no mercado entendeu lá da minha casa eu vou lá fazer minha minha compra ali no mercado da torre está ali índio do Cristo que sabe que eu compro lá no supermercado dele por lá o tomate Pereira o tomate além de caro estava péssimo ruim 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 o tomate que está vindo para cá é cheio de umas de um sei lá de umas manchas uns negócios não é um bicho bonito não e feio você compra porque na cozinha tem que ter tomate é verdade você compra porque tem que ter tomate na cozinha contra tomate contra tomate mas o tomate está horrível está horrível pode ir na feira pode ir na feira da torre de Mangabeira no mercado de Mangabeira nos supermercados o tomate está horrível e caro e caro está entendendo estão dizendo aqui que até que o tomate está envenenado deve estar mesmo tem muito agrotóxico tem muito agrotóxico no tomate bem tem estou dando um exemplo aqui de um produto que está caro e ruim é verdade entendeu mas isso acontece todos os anos isso mesmo todos os anos porque isso tem uma influência assim não sei o que se chove para cá não chove para lá chove no nordeste não chove não sei aonde por aí vai é ou não é verdade é verdade então assuma faça um L aí para debaixo da mesa não faça nada eu quero que baixe o preço do peijão do arroz do macarrão eu me acolcho da batatinha da cenoura da batatinha está tudo muito caro vá nos supermercados eu quero que um ouvinte diga aqui que ele testemunhou está testemunhando a redução do preço dos produtos que a gente come diariamente não está eu espero que isso chegue é tanto que o governo está preocupado nisso aí o governo está preocupado nisso aí que tem buscado alternativas para criar uma cesta básica nacional reduzir preços entre outras coisas porque na verdade está tendo muita reclamação ô doutor Adelto a gente sabe que a gente tem ouvinte aqui de todas as tendências estão me pedindo aqui para registrar o aniversário hoje dia 21 de março do ex-presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro está aniversariando hoje ele nasceu no dia 21 de março do ano de 1955 tem portanto 69 anos aí está todo mundo disse rapaz registra o aniversário do nosso chefe aí eita do nosso chefe do nosso chefe aquele preso passou o tempo todo e lá nunca ajudou ninguém ele está fazendo de tudo para não ser preso viu essas mobilizações que ele faz aí Brasil a fora todinho é para criar um clima de apoio a ele porque quem dizia esse aerolímpico Guimarães né que as autoridades no Brasil tem medo de povo você vai comprar aquele perfume dele aquele perfume eu vou comprar o perfume com o nome de macho compre Pereira compre como é o nome do perfume compre eu acho que Jair Bolsonaro mas rapaz de série que lançou em pouco dia ou enfim a cidadora não é demais deem um presente para ele comprem o perfume dele comprem o perfume dele ele nasceu numa cidade chamada eu nunca tinha ouvido nem falando nessa cidade Glicério São Paulo no interior de São Paulo no interior de São Paulo então aí o coxinha já botou a musiquinha Jair Messias Bolsonaro 14 e 15 agora de abril aqui João Pessoa Jair Messias Bolsonaro pois é os aliados dele estavam dizendo rapaz deixa de conversa deixa eu contar aqui é porque se tu tivesse me dito que que era o aniversário dele eu tinha trazido agora para cá porque eu tenho uma foto uma foto que eu tirei com Jair Messias Bolsonaro quando ele veio a primeira vez aqui em João Pessoa a única entrevista de rádio que ele deu aqui de manhãzinha aqui foi a nós foi uma pessoa daqui de Cabedelo entrou em contato comigo disse nós estamos trazendo aquele deputado Jair Bolsonaro eu disse aquele louco é que ele era pretenso candidato não era nem candidato não ele era pretenso candidato aí eu disse postran ele para cá para o programa e eu levei ele foi conceder uma entrevista para a gente aqui para mim para Pereira nessa época nós trabalhávamos lá na Rádio Arapuã foi e quando terminou a entrevista nós fomos tomar café no Canelli eu levei ele para tomar café no Canelli o que era o filho dele que estava com ele é agente da Polícia Federal não é Carlos é o outro esqueci agora não ele é o deputado federal é o deputado federal é o deputado federal é o deputado federal é Eduardo Eduardo é o segurança dele era o segurança dele e ele concedeu uma entrevista para a gente lá na Rádio Arapuã depois nós convidamos ele para tomar café no Canelli ele foi tomar café no Canelli foi e ele é um cara muito bacana com a gente na relação pessoal sem frescura sem nada com meio de tudo aquela coisa toda e ele gostou muito depois o cara foi e de repente chegou a presidência da república mas eu tenho uma foto eu vou trazer se não der hoje mas eu vou trazer para amanhã a foto que a gente sentado na mesa de Bolsonaro foi e um monte de gente foi para lá sentar na mesa com ele também pois é são qual foi o ano qual foi o ano foi no ano da eleição no ano da eleição foi no ano da eleição ele ganhou a eleição quero aproveitar então para desejar a saúde para ele que ele tem o bucho todo furado faça um acompanhamento aí com o pessoal que trata dessa questão toca a bandinha para ele coxinha é que ele tem o bucho furado o bucho dele é todo remendado muito bem ele tem o bucho todo remendado da facada ele já era ruim da barriga tem muita gente não acredita naquilo 6 horas e 31 minutos agora o que tu tem a ver com isso nada né eu não tenho nada a ver eu não tenho a ver com o Armazém Paraíba então vamos falar do Armazém Paraíba que eu quero falar muita coisa tem muito assunto para Campina Grande daqui a pouco fala aí arrocha aí vai nada contra mas estou fora viu olha só hoje bom dia né um bom dia especial a todos que nos escutam agora nesse momento bom dia Pereira bom dia Cochinha olha só hoje 21 de março dia internacional da Síndrome de Dow viu Síndrome de Dow compartilha amor carinho e respeito somos todos iguais Cochinha então um abraço a todos olha só hoje também eu trouxe para vocês aqui o ranking das 10 lojas Cochinha você tem uma tela aí das 10 lojas campeãs do top 10 do grupo Armazém Paraíba solta na tela aí para o povo que está agora no Youtube a primeira loja top 1 olha só foi a loja eu vou começar logo pela top 1 vou começar logo por Solânia que foi o campeão de vendas Solânia que foi top 10 a segunda loja foi Ailandra Ailandra o Nadal teve no último domingo lá na cidade de Ailandra gerente Robson a terceira loja foi Cuité a quarta loja no top 10 foi Cabedelo cidade portuária a quinta loja foi a cidade do Icó lá no Ceará a sexta loja foi a Patos 3 lá no meu sertão e a top 7 foi a loja de Manaíra lá de frente ao supermercado de Seu Dedé a top 8 foi a loja da Lagoa no centro da capital a top 9 foi Campina Grande 1 lá na rua João Pessoa comandada pelo gerente Evi Lázio e essa daqui é de Walson lá no estado do Pernambuco Goiana 2 foi a top 10 massa demais beleza? tá atualizado e hoje essas lojas tudinho vão estar de portas abertas a partir das 8 horas da manhã parabenizar mais uma vez o gerente de marco Carlos Herreira que comandou essa festa linda maravilhosa do top 10 viu Adelto? isso mesmo comandada pelo gerente Carlos Herreira o homem que deu show olha só e hoje você vai encontrar em todas nossas lojas além dessas lojas top 10 você vai encontrar em todas nossas lojas porque são 56 lojas 5G Galaxy A15 olha só câmera tripla 128 GB de memória com essa tecnologia NFC como eu já falei por 10 de 119 Adelto baixou mais era 1399 chega de santo tirar mais 200 depois do top 10 agora é 10 de 119 e 90 esse lindo smartphone Galaxy A15 tem também o forno micro-onda de 40 litros olha só 40 litros por 10 de 37 e 90 e tem também cozinha de 8 portas muito bacana hoje por 12 de 36 e 90 viu Adelto quem fez aniversário ontem também foi a Ceni a Ceni daqui da rádio Reni 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 fez aniversário ontem um abraço para ela também Reni viu show é nóis é nóis Carlos Herreira está mandando um bom dia especial para você dizendo que te ama tá bom pague meu almoço cabra sem vergonha vamos almoçar junto um abraço olha aqui o Flávio Fernandes está me dizendo aqui que segundo o site bastidores da notícia o grupo Globo registrou receita de 15 bilhões e 100 milhões em 2023 viu Pereira sim com certeza desses 15 bilhões aí a metade deve ser do governo é muito deve ter vindo do governo sistema Globo só sabe trabalhar com o governo essa que é a verdade ô coxinha eu mandei um vídeo para você aí que eu queria passar para chamar a atenção é das autoridades que cuidam da nossa SEASA aqui em João Pessoa viu viu seu viu seu coxinha eu queria que você botasse esse esse vídeo aí no ar e colocasse também até o áudio o vídeo com o áudio porque o vídeo foi feito pelo Nélio Motorista que eu eu encontrei inclusive com ele agora de manhã quando eu vinha para cá a gente ele 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 viu meu carro buzinou e a gente se cumprimentou aí através de buzina de carro que ele conhece meu carro o Nélio Motorista trabalhou a vida inteira aí no transporte coletivo de João Pessoa junto com a mulher Clotilde eles têm aqui um negócio de frutas e verduras aqui em Mangabeira aqui no bairro de Mangabeira pois não pois sim o que que acontece Nélio fez lá a filmagem das condições da CEASA aqui em João Pessoa disse que é uma bagunça viu Pereira a CEASA daqui de João Pessoa não sei de Campina Grande mas a daqui de João Pessoa não pode um local daquele que tem tantos comerciantes que circula tanto dinheiro porque ali circula muito dinheiro é ali que distribui o tomate é ali que distribui a laranja é ali que distribui o abacaxi tudo que vai praticamente para todos os supermercados restaurantes aqui da capital paraibana sai dali da CEASA não é assim? mas lá Pereira é uma esculhambação viu? e ele olha o vídeo dele que ele fez aí para a gente mostrando a desorganização lá dentro da CEASA ele disse que os banheiros de lá são podres viu? olha aqui Adelto como é que está a CEASA desorganização total pelo amor de Deus o trânsito aqui é todo dia assim o banheiro daqui você não pode nem entrar se é Embrapa aqui a CEASA como é que está não tem uma fiscalização aqui por parte de qualquer jeito é que terça e quinta é assim olha como é que está está vendo Adelto bom dia Pop FM a melhor rádio da Paraíba valeu Nélio a mim me parece Coxinha que o movimento maior é nas terças e nas quintas que são os dias que eles vão trazendo os produtos para serem comercializados aqui em João Pessoa e ele disse que lá é uma bagunça total são seis horas e trinta e sete minutos agora Ruth Mery fala aqui na Pop bom dia meu conterrâneo Adelto bom dia de mil as coxinhas Adelto rapaz você fazendo chacota do nosso presidente Bolsonaro pois eu estou passando aqui uma mensagem espero que você bote para meu presidente você é um privilegiado ter uma foto com ele eu sou doida para tirar uma foto com ele eu conheci e não conheci ainda o homem vou ver se conheço agora esse é meu sonho conhecer meu presidente Bolsonaro e eu estou mandando uma mensagem se o que quiser a Deus chegasse a ele desejando muita saúde muita saúde para ele muita força muita coragem que Deus abençoe ele que Deus livre ele de todo o mal como já tentaram matá-lo tem gente ignorante que não acredita na história da facada mas e ele voltará viu porque e conhecereis a verdade e a verdade me libertará e ele é o o melhor presidente que esse país já teve se Deus quiser ele vai voltar viu e não vai ser preso não porque não tem motivo nenhum para ele ser preso viu quem era para estar preso está solto ele não ele qual é o motivo que tem para prender Bolsonaro motivo bem motivo forte tudo balela tudo vem de água abaixo as narrativas todas vem de água abaixo aí pois um abraço para vocês aí o cheiro no coração e meu presidente Bolsonaro com muita saúde que Deus proteja ele de todo o mal de toda a inveja de toda a coisa ruim de todo pedaço de gente ruim que tem nesse Brasil aí que não gosta dele que são poucos viu cheiro no coração para você valeu Ruto e Mery grande abraço para você obrigado aí pela participação aqui no programa fala Pereira O Pleno do Tribunal de Contas do Estado negou na sessão de ontem a delta um recurso impetrado pelo ex-secretário da Educação aqui da Paraíba o professor Alessio Trindade de ressarcer ao horário público a quantia de 483 mil reais além de uma multa de mais 5.700 reais o valor corresponde a pagamentos não comprovados de serviços de abastecimento de água potável por meio de carros pipa para escolas da rede estadual no ano em que ele era secretário a imputação de débito refere-se a procedimento realizado em 2018 durante o governo Ricardo Coutinho quando então o secretário realizou contratação sem a efetiva comprovação do serviço e ele tem esse dinheiro eu não acredito que ele tenha não outra coisa e não é a primeira ele não ganha uma ele não ganha uma lá no Tribunal de Contas do Estado é todo enrolado é todo enrolado e é porque ele na época Ricardo Coutinho trouxe ele para cá que ele estava em Brasília ele era do Ministério lá em Brasília esse cidadão aí chamado Alessio né e ele veio para cá como um grande secretário né da época da educação né foi mas ele é todo enrolado aí no Tribunal de Contas do Estado né ele fez umas traquinais por lá parece que ele fez umas traquinais por lá viu com certeza bom são 6 horas e 40 minutos agora 6 e 40 Araújo do Valentina aqui na Pop Bom dia Adelto bom dia Todinho bom dia todos os companheiros aí coxinha bom dia ouvintes Edmilson disse a minha última vez que eu participei do programa tem uns 15 dias aí disse você é um apaixonado agora um homem consciente politicamente como esse é engraçado demais a gente está te ouvindo Edmilson olha o problema dessa baixa de juros agora todo mundo falasse que a dívida pública são agora os investimentos agora você disse a racionalidade das coisas aí Adelto o Estado como Santa Catarina São Paulo Minas Gerais a verdura as coisas de lá tudo que vem pra mesa ela não tem não tem como ver que você não tem oferta é claro que o custo é muito alto Edmilson deixa de ser apaixonado por um cara imundo desse Eita Pereira Araújo tá bravo acho que esse Araújo ele precisa tomar o Memorial ele precisa melhorar o Memorial é novo é da nossa idade é da nossa idade do nosso tempo tá entendendo Adelto porque sinceramente esse cara não aceita de forma nenhuma o contraponto tudo tem contraponto tem um lado positivo mas precisa outras coisas serem resolvidas Adelto disse bem claro a taxa de redução o setor econômico apoia comemora apoiamos e tudo mais tem ganhos para o Brasil o mercado comemorou tem ganhos para o país e tudo mais mas não resolve os problemas que a população lá embaixo tá sentindo doutor Araújo o senhor é homem rico o senhor é homem do físico ganha bem não tem problema dia-feira mas a maioria do povo tem homem Lúcia de Cabedelo aqui na Pó bom dia meninos bom dia meninos Paulo Apirruti faço minhas tuas palavras Bolsonaro há de voltar a ser nosso presidente sim gosto dele e ele não vai ser preso não porque realmente ele não tem motivo para ser preso e tem muita gente que acredita que aquela facada foi uma farsa eu desejo para aqueles que não acreditam essa farsa para eles que Deus me perdoe bom dia meninos ó Pereira eu acho que o Bolsonaro tem muitas fãs tem tem só aí eu botei duas olha e agora ele com perfume com perfume aí ela com certeza vai comprar o perfume de Bolsonaro embora 6 horas e 42 minutos agora 6 e 42 Pereira estão reclamando aqui do problema da iluminação pública ali nas imediações do centro de convenções na PB 008 é muito ruim a iluminação por lá precisa melhorar é é muito ruim lá eu acho que o o governo do estado e a prefeitura do município do professor bem que podia fazer uma parceria e fazer uma iluminação bacana não era muito bem eu estou recebendo aqui Pereira do André Ribeiro lá de Campina Grande o André Ribeiro é aquele que é do PDT né que é pré-candidato inclusive né acho que é prefeito aí de Campina Grande eu acho que é isso e ele está me passando aqui um convite dizendo o seguinte que o governo do estado da Paraíba através da Secretaria de Ciência Tecnologia Inovação e Ensino Superior e do Secretário e do Secretário Executivo de Inovação da Paraíba André Ribeiro Barbosa convidando a todos para a abertura solene da primeira conferência estadual de Ciência Tecnologia e Inovação que vai acontecer hoje quinta-feira vinte e um de março na Federação das Indústrias do Estado da Paraíba FIEP lá em Campina Grande e esse evento vai acontecer hoje e amanhã no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba FIEP aí em Campina Grande mandar um abraço aí para o André Ribeiro que ontem me passou essa mensagem de que ele vai participar desse evento hoje um evento importante você sabe que Campina Grande é uma cidade tecnológica Campina Grande é uma referência para o Nordeste para o Brasil e um evento de tecnologia para o mundo exatamente exatamente Campina Grande é Campina Grande é um abraço aí para todos em Campina Grande Netônio Marques fala aqui na POP bom dia Adelto eu fico impressionado como é que era os homens inteligentes fica fica Lujano Lula um ladrão um homem que a história dele é triste e falando é de Bolsonaro pelo amor de Deus Araújo cai na real como ele diz você é um homem rico fiscal da peitura ganha fortuna por isso que você você é assim mas um abraço Araújo e se cuida patrão o Netônio fala igualzinho a mãe dele né a mãe dele a mãe dele foi deputada estadual aqui na Paraíba a doutora Socorro Marques que era nossa amiga né prefeita de Vista Serrana também foi prefeita também né foi de Vista Serrana gente boa não é porque morreu não mas era gente boa muito bem muito bem fala aí a Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão aqui da Paraíba realiza amanhã sexta-feira doutor Adel tá às quinze horas uma audiência pública virtual visando a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias dois mil e vinte e cinco a transmissão será ao vivo pelos canais oficiais e redes sociais do Governo do Estado através do YouTube neste endereço aqui arroba Gov Paraíba Digital irá debater com a população sobre as metas prioritárias a serem estabelecidas para o próximo Orçamento dois mil e vinte e cinco uma ótima oportunidade para que toda a sociedade possa entrar lá de forma virtual debater os assuntos de interesse do nosso Estado que é isso que a gente está precisando é isso mesmo o Carlos Magno que é que é ouvinte nosso aqui todos os dias o Carlos Magno lá da Concreforte Duto Forte está me passando aqui é acho que isso é um vídeo ou não é uma foto coxinha que ele está me passando do sobrinho dele que é o Victor Veloso o Victor Veloso tem síndrome de Down e todos os dias sai de Lucena da cidade de Lucena aqui perto de João Pessoa onde ele mora e vem trabalhar na farmácia Drogazil ali de Intermares olha aí a foto aí do do sobrinho dele é um videozinho né coxinha mas é bem rápido do Victor Veloso que é o sobrinho de Carlos Magno Veloso lá da Concreforte Duto Forte e o menino fala diz alguma coisa deixa eu ver coloca aí coxinha meu nome é Victor eu tenho síndrome de Down mas é claro que eu trabalho há nove anos ah olha aí é bem rápido eu vi que era bem rápido o vídeo dele um abraço viu Victor obrigado aí pela participação aqui e obrigado também por ser ouvinte nosso aqui da nossa rede Pop Cariri da Rádio Pop FM também de João Pessoa Paulo Fogões aqui na Pop bom dia Adel bom dia Pereira e todos os ouvintes da Rádio Pop sempre eu estou na escuta viu Adel até Paulo dos Fogões aqui em frente ao rodízio de Calde Cana vem um dia tomar rodízio de Calde Cana aqui em Sapé rapaz vamos Adel os pessoal dizem que a facada de Bolsonaro foi uma farsa mas farsa foi Adel a imprensa botar cinco advogados para soltar o cara e o cara ficou preso por que o cara ficou preso se foi uma farsa tira essa dúvida aí Adel valeu meu irmão ah eu não vou ficar aqui discutindo essas coisas me desculpe porque a gente porque tem muitas narrativas em cima disso aí eu não vou ficar discutindo aqui porque senão a gente vai passar o programa todinho aqui discutindo assunto de facada de Bolsonaro e tem muita coisa para a gente falar aqui no programa e tem muita notícia inclusive boa para dar para notícia para os nossos ouvintes aqui da Paraíba olha só o Ministério da Saúde viu Pereira agora o Ministério da Saúde do governo aí do presidente Lula deu aval para a habilitação de 17 hospitais da Paraíba para tratamento contra o câncer isso é uma notícia boa que foi anunciada pelo secretário estadual da saúde de Johnny Bezerra de que a Paraíba obteve a habilitação de 17 hospitais aqui para tratar e vai ter um programa chamado Paraíba contra o câncer e isso é que é uma notícia boa interessante porque vai melhorar a vida das pessoas inclusive com cirurgias inclusive com cirurgias então isso é uma notícia boa para João Pessoa para Campina Grande de Pato Souza Cajazeiras e os demais municípios você sabe que tem muita gente com câncer aqui que precisa de tratamento precisa de atenção às vezes morre porque o atendimento não chegou porque o atendimento não chegou e nós teremos aí Pereira esses hospitais habilitados na micro região de saúde na primeira macro região de saúde na segunda macro região na terceira e portanto nós teremos aí uma rede de hospitais do estado trabalhando também com recursos do governo federal para tratar câncer das pessoas através do SUS tratamento caro e que precisa ser ampliado com toda certeza notícia boa essa é que é a notícia boa para todo o estado da Paraíba Pereira abraçar aqui e registrar aqui a audiência e também aniversário da professora aposentada Ceci Macena recebendo os parabéns das filhas Caliandra que trabalha no sistema Correio Keile e também a Iris e ainda dos netos Liz e Pedro então a professora Ceci é aposentada é lá de Cajazeiras minha amiga e conterrânea e escuta o programa todos os dias é verdade um abraço para ela obrigado aí pela audiência é Luzivan Batista aqui na Pop bom dia Adelto bom dia aqui é Luzivan aqui acabei de chegar agora lá do sertão da cidade de Piancó eu estou aqui agora no Laureano escutando o seu programa viu Adelto eu sou o ouvinte do seu programa viu fica com Deus minha joia olha aí você está vendo olha aí esse é Luzivan eu falei aqui por coincidência ele está aqui em João Pessoa está no hospital Napoleão Laureano o hospital Napoleão Laureano aqui em João Pessoa trata de que? de câncer de câncer está vendo? então eu espero aí que num futuro bem próximo aí ele não tenha mais que vir para cá já faça o tratamento dele ou quem for que ele traga para cá talvez ele esteja trazendo alguém porque tem muita gente que vem do sertão para cá de outras cidades para serem tratadas aqui em João Pessoa concorda Perito? demais entendeu? então olha aí o benefício que é uma notícia dessa aí de que 17 hospitais da Paraíba serão habilitados para o tratamento para um programa aí de tratamento de câncer viu aquela foto lá do Canelli com o ex-presidente então o candidato Bolsonaro chegou chegou já está aí já está aí com coxinha com coxinha uma boa lá é enquanto isso eu vou botar aqui o Luzivan para ele dizer o que é que porque ele está aqui em João Pessoa Adelto eu transporto sou motorista de uma van transporto os pacientes de Piancó para João Pessoa em Campina Grande olha aí ele é motorista de uma van e vem trazendo pacientes lá de Piancó para se tratarem em Campina Grande e aqui em João Pessoa é o TFD é aquele transporte tratamento fora do homicídio exatamente olha a nossa foto aí aí vai olha a nossa foto aí Fábio do Canelli Morfi Marconi Nóbrega eu e tu do lado e do lado direito estava o deputado como é o nome desse aqui Julio Lemos isso o filho de Bolsonaro Eduardo Bolsonaro e a gente da Polícia Federal ele isso o nosso amigo Giuseppe Lira isso oficial de justiça e o Bolsonaro e Bolsonaro pronto está vendo a mesa aí estava carregada estava carregada estava muito carregada essa mesa aí seis horas e cinquenta e três minutos agora descubra descubra a revolução automotiva Ford Ranger e Ford Maverick a partir de cento e noventa e nove mil novecentos e noventa com taxa zero e valorização excepcional do seu seminovo na troca visite-nos e venha conhecer o novo território e encare a evolução venha a nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante consulte as condições em caoa.com.br barra ofertas ou então você liga para caoa Fó João Pessoa que também vende Fó para a cidade de Campina Grande 3041-8230 3041-8230 e você vai sair por aí andando de Ford Ranger Ford Maverick novo território você pode também andar num bronco são modelos que estão disponíveis para você na caoa Fó através do telefone 3041-8230 3041-8230 peri abraçar e agradecer aqui a audiência do Diogo Braz do Pedro Gundino do Peninha Socorro Bosch no Geisel e do policial que é o sargento da polícia militar o Voura e Wagner também está escutando a gente obrigado pela audiência quer praticidade na hora de fazer suas compras então conheça já o nosso site www.atacadão-das-fechaduras.com.br nele você encontra tudo o que precisa fechaduras convencionais e digitais dobradiças, portas, acessórios para móveis material elétrico e muito mais e o melhor de tudo você pode comprar sem sair de casa e receber seus produtos com rapidez e segurança em qualquer lugar do Brasil não perca mais tempo acesse nosso site www.atacadão-das-fechaduras.com.br e ganhe um cupom de desconto 15% off na sua primeira compra é só digitar boas-vindas no carrinho e finalizar a sua compra visite já o nosso site www.atacadão-das-fechaduras.com.br tem loja em Campina Grande na Presidente João Pessoa aí em Campina Grande agradecer que a audiência de Cristiano Santos passando ali nas mediações da Prefeitura de João Pessoa se queixando do trânsito que segundo ele está caótico neste horário e abraçar também nenhuma novidade nenhuma novidade eu acho que inclusive já começando aquele serviço de ensamento da parte da ponte por lá muito bem Maria Helena fala aqui na POP bom dia a Coxinha a Delton Pereira que nosso Jesus Cristo esteja com vocês quero desejar ao meu presidente Bolsonaro muita saúde muita paz e que os olhos dos inimigos não os enxerguem os pés dos inimigos não os alcance e jamais alcançará que o senhor abençoe o meu presidente Bolsonaro valeu querido obrigado pela participação Marconi Vital aqui na POP bom dia Delton Pereira Coxinha todos que fazem a POP amiga lamentável a situação do nosso país eu sou um micro empreendedor tenho uma quitanda do sertão onde vende produtos sertanejos aqui no bairro de Zé América trabalho com com obras em relação a a pressão de serviço com vidros e é lamentável a situação que a gente vive hoje as pessoas simplesmente perderam o seu poder de compra quer ter essa certeza maior vem aqui na Seasa estou aqui na Seasa são seis e vinte e sete da manhã um dia de quinta-feira onde a Seasa é bombando vem a ver o caos que é a Seasa hoje mas que Deus possa nos ajudar nesse momento tão difícil porque as coisas estão difíceis um abraço a todos Deus abençoe valeu meu irmão um grande abraço para você obrigado aí pela participação aqui no programa seis e cinquenta e sete periga abraçar aqui a professora Salomé Galdino lá na cidade de Piancó e também Giovanni Vilar oficial de justiça Fernando Pereira salário de maço na conta para os servidores do Tribunal de Justiça muito bem quero fazer aqui me despedir aqui do povo aí da cidade de Campina Grande que está nos escutando através da cento em um ponto um a rádio Pop Cariri aí de Campina Grande viu mandar um abraço aí para todos em Campina você fica aí na rádio cento e um ponto um com Romildo Nascimento Caleu Cavolia no Jornal cento e um tá certo e aqui você prossegue com a gente até as nove horas da manhã aqui de João Pessoa são seis e cinquenta e oito agora seis horas e cinquenta e oito minutos o Carlos Alberto fala aqui na Pop bom dia Adelto bom dia Pereira bom dia Coxinha Adelto esse Netônio não sabe de nada ele é muito é babão de prefeito é isso que ele é valeu cara um abraço para você obrigado aqui pela participação a Ana Cristina também fala aqui na Pop bom dia Adelto bom dia Pereira Coxinha a todos que escutam a rádio Pop viciante a rádio Adelto fazer um apelo aqui a prefeitura de Cruz do Espírito Santo tá onde eu abri aqui uma solicitação para colocar aqui a iluminação aqui na frente do meu sítio que tá no escuro eu chego do trabalho escuro porque a gente vive rodeado de cana né cana avial então já foi aberto aí o protocolo foi pedido o rapaz falou que vinha segunda-feira não veio e nós estamos já uma semana sem a lâmpada no posto nós pagamos a energia em dia pagamos também não é a iluminação pública que vem a taxa tá e não tá sendo feito o trabalho que tem que ser feito a prefeita coloca pessoas para trabalhar mas ela não sabe né que eles são falhos então faça esse apelo aí por favor obrigado olha aí a data da solicitação tô mandando aí o protocolo que eu pedi tá tá certo obrigado valeu querido um abraço para todos aí na cidade de Cruz do Espírito Santo eu vou passar essa sua reivindicação aqui para o Coxinha porque o Coxinha ele é uma espécie de embaixador de Cruz do Espírito Santo ele conhece bem Cruz do Espírito Santo acho que conhece até a prefeita contato direto com a prefeita ela já foi lá no meu podcast já foi lá prefeita liga para ele todos os dias ah é então pronto Coxinha eu vou passar essa reivindicação aqui da Ana Cristina já vou fazer isso agora ela mandou também até um papel aqui para mim aí você pede para a prefeita lá pelo amor de Deus para botar a luz lá no sítio dela que ela tá no escuro pronto vai para mim para a gente resolver como é o nome da prefeita Aline Aline Povão Aline Povão Aline Povão bote a energia da moça lá né vai ser resolvido para a senhora ficar mais povão ainda né e agora é hora de fazer as coisas porque veio uma eleição candidata a reeleição ela é candidata a reeleição então é a hora de fazer as coisas para poder ganhar o voto não é não vou repassar lá para a comunicação tem um setor lá de comunicação tem tem meu amigo Paulinho então pronto coxinha vai passar aí a reivindicação da Ana Cristina aí de de Cruz do Espírito Santo Don Givaldo do táxi vamos aqui Doge bom dia bom dia bom dia bom dia aqui é do senti da Santa Cruz passando em Alcantil viu escutando a pop ô meu irmão grande abraço pra você obrigado aí pela participação aqui no programa Pereira deixa eu falar aqui do feirão de aniversário do trevo auto shopping o feirão de aniversário do trevo auto shopping ele foi prorrogado até depois da manhã dia 23 até o sábado tá pra você comprar carro semi novo aqui na capital do estado vá para o trevo auto shopping porque o feirão de aniversário foi prorrogado olha só e lá você compra e ganha um vale compras de 500 reais pra você gastar no super fácil atacar fazer a feira fazer a feira isso que é inclusive colado aí com o trevo auto shopping conforto segurança e credibilidade você sabe tem nome trevo auto shopping e olha só as condições a primeira parcela só para o mês de São João taxas a partir de 1,1% financiamento em até 60 meses as melhores taxas do mercado você encontra no C6 Bank que fez parceria com o trevo auto shopping e tem mais a aprovação é facilitada e lá você vai ter a melhor avaliação do seu semi novo e ainda pode fazer a troca com o troco olha só troca com o troco então venha comemorar os oito anos de sucesso e realizações do trevo auto shopping aqui na zona sul na avenida Diógenes Chianca ali da fronte a transnacional tá bom Pereira vamos para o intervalo vamos para o intervalo o que que tem depois do intervalo Pereira diz aí tem os principais destaques da imprensa nacional local também né e tem muitas informações sobre bastidores da política né nós estamos nos encaminhando para o prazo final das definições de legendas partidárias inclusive um recuo 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 lá em Santa Rita é a janela tá fechando é daqui a pouco depois do intervalo o homem que tava rompido voltou e será o candidato a prefeito daqui a pouco depois do intervalo Pereira vai falar sobre a vergonha lá do prefeito da cidade de Cachoeira dos Indos que é a cidade de Pereira é daqui a pouco depois do intervalo eu estarei passando por lá pronto parar com ele pronto rapaz você decepcionando a gente como é que faz o negócio desse rapaz como é que faz né daqui a pouco depois do intervalo estamos apresentando Paraíba Agora comando Tia Delton Alves e Edmilson Pereira 16 anos de parceria pelo melhor jornalismo da Paraíba Aproveite agora os últimos dias das super ofertas do Armazém Paraíba tem smartphone Samsung A25 com super memória de 256 gigas e tecnologia NFC pra realizar o pagamento por aproximação por 10,169,90 o meio sem portas super espaçoso é 12,89,90 lavadora 12 quilos é 10,49,90 e o forno elétrico é só 10,37,90 Águas em Paraíba na loja no site e no aplicativo se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira visite nossa agência na rua das trincheiras 104 centro e aproveite as condições que só o Cicobi centro nordeste tem Cicobi mais que uma escolha financeira Caminhoneiro e frotista a SPA Bneus Michelin tem muitos benefícios pra você se sua bandagem está desgastada e for Michelin faça a recapagem Michelin Premier que otimiza a vida total da carcaça tem menor custo operacional e garantias exclusivas para as demais carcaças faça a recapagem Michelin Flex e aí você vai rodar com a tecnologia Michelin em bandas de rodagem aproveite para rodar com produto de qualidade processo industrial de excelência máximo rendimento quilométrico consultoria em gestão de pneus excelente potencial de recapagem e uma rede exclusiva de serviços STA Pneus Michelin telefone 3515 8080 chegou na Paraíba um novo conceito em telhas de cimento Oca Telhas produzidas numa das mais modernas e equipadas fábricas de telhas do Brasil converse com seu engenheiro arquiteto ou carpinteiro e escolha Oca Telhas maior resistência menor peso por metro quadrado melhor conforto térmico ideal para projetos de energia solar garantia de 20 anos e várias opções de cores e mais custa menos do que telha comum a Oca Telhas de Cimento ainda respeita o meio ambiente pois não utiliza queima de combustíveis fósseis na sua produção dê mais beleza ao telhado da sua casa instale Oca Telhas de Cimento procure sua loja de confiança e peça Oca Telhas no Instagram arroba Oca Telhas vendas pelo Watts 83 98201 2220 Oca Telhas Na hora de trocar o óleo do seu carro, você já parou para olhar o tipo de óleo que estão colocando no motor? A partir de agora, preste atenção, exija GT Óleo. GT Óleo é óleo de qualidade, protege por inteiro o motor do seu carro. Caminhoneiro, motorista de automóvel, motociclista e industrial. Na hora da troca de óleo, exija GT Óleo. Distributor oficial, Paraíba, Rio Grande do Norte. STA Caminhões. Telefone 8335158080. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Preencha o vazio de comunicação que habita em você. Sinta a liberdade de absorver o conteúdo que desejar. O que há de melhor na Paraíba para o mundo. Mangaba Cast. Lugar de bate-papo, informação, conhecimento e descontração. Gostou? Gostei. Valeu, coxinha. Tamo junto. Viu, meu irmão? Mangaba Cast. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e contatos. Siga o nosso Instagram também, arroba Mangaba Cast. Mangaba Cast. Revelando que a Paraíba tem de melhor. Com Adelton Alves e Marcelo Cruz. Aproveite agora, os últimos dias das super ofertas do Armazém Paraíba. Tem smartphone Samsung A25 com super memória de 256 gigas e tecnologia NFC para realizar o pagamento por aproximação por R$ 10,169,90. O meio sem portas super espaçoso é R$ 12,89,90. Lavadora 12 quilos é R$ 10,49,90. E o forno elétrico é só R$ 10,37,90. Águas em Paraíba, na loja, no site e no aplicativo. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trencheiras 104 Centro e aproveite as condições que só o Cicobi Centro Nordeste tem. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Caminhoneiro e frotista. A SPA Bneus Michelin tem muitos benefícios para você. Se sua bandagem está desgastada e for Michelin, faça a recapagem Michelin Premier, que otimiza a vida total da carcaça, tem menor custo operacional e garantias exclusivas. Para as demais carcaças, faça a recapagem Michelin Flex. E aí você vai rodar com a tecnologia Michelin em bandas de rodagem. Aproveite para rodar com produto de qualidade, processo industrial de excelência, máximo rendimento quilométrico, consultoria em gestão de pneus, excelente potencial de recapagem e uma rede exclusiva de serviços. STA Bneus Michelin, telefone 3515 8080. Chegou na Paraíba um novo conceito em telhas de cimento. Oca Telhas, produzidas numa das mais modernas e equipadas fábricas de telhas do Brasil. Converse com seu engenheiro, arquiteto ou carpinteiro e escolha Oca Telhas. Maior resistência, menor peso por metro quadrado, melhor conforto térmico, ideal para projetos de energia solar, garantia de 20 anos e várias opções de cores. E mais, custa menos do que telha comum. A Oca Telhas de Cimento ainda respeita o meio ambiente, pois não utiliza queima de combustíveis fósseis na sua produção. Dê mais beleza ao telhado da sua casa. Instale Oca Telhas de Cimento. Procure sua loja de confiança e peça Oca Telhas. No Instagram, arroba Oca Telhas. Vendas pelo Watts, 83 98201 2220. No Instagram, arroba Oca Telhas. Sete horas e doze minutos pontualmente. Sete horas e doze minutos. Hora certa do Cicobi Centro-Nordeste. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha está mais perto da sua tranquilidade financeira. Vá para lá, para o Cicobi, na Rua das Trincheiras. Cento e quatro centro e aproveite as condições que só o Cicobi Centro-Nordeste tem. Lúcio Flávio, grande abraço. Um abraço também, Maria Eunice. Um abraço para todos aí. Monte Carlos, não é? Geógio Andrade. Todo pessoal aí do Cicobi Centro-Nordeste. Sete horas e treze minutos. Agora, cento e treze. Pereira. O que que traz a imprensa nacional, já é, Pereira? Sabe, agora mesmo. O Jornal Globo traz como destaque principal cautela. Banco Central baixa juros a 10,75%, mas abre espaço para reduzir ritmo da queda. Copom só confirma novo corte de meio ponto da taxa Selic em mais uma reunião. O Jornal Estadão traz como destaque principal sistema carcerário. Congresso acaba com saídinha de presos, estudo é única exceção, projeto original era mais duro nas restrições. Folha de São Paulo traz como destaque principal governo acha móveis da Alvorada ocupar Bolsonaro. Com R$ 96.700 em itens de luxo, gestão petista diz que houve descaso. Uma compra lá, parece 60, de uma cama de 62 mil, não foi? Jornal A União traz como destaque, João Azevedo entrega a primeira etapa do Centro de Convenções de Campina Grande até o mês de junho. Obras correspondem ao Centro de Eventos, Feiras e Exposições. Estado investiu até agora R$ 119 milhões. Agora os destaques dos portais locais. O portal aqui da POP traz Cida Ramos, fala dos últimos acontecimentos do PT e diz que haverá prévias em João Pessoa. Deputada deu declarações em entrevista ao programa Panorama Paraíba da Rádio POP FM. O Clique PB traz como destaque principal, Polícia Federal prende motorista de aplicativo com 5 kg de cocaína em Campina Grande. E o Mais PB traz também um destaque de política, eleição em Santa Rita. Panta, que é o atual prefeito, anuncia Jackson Avelino, que é o presidente da Câmara, Alvino, né? Alvino, como pré-candidato a prefeito e esse anúncio foi feito ontem. E pra dizer que está unido, todo o pessoal da base junto com ele, não foi? Os Panta tudinho, só tinha os Panta, né? O Flávio, a esposa dele e aquela que tinha sido anunciada como pré-candidata, né? Amália. Amália, né? Mas minutos antes, o Luciano Alvino, que é o irmão do Jackson, ele tem anunciado a pré-candidatura a prefeito de Santa Rita. Pelo União Brasil. O irmão do Jackson. O que é o procurador? É isso, já tem anunciado a pré-candidatura umas duas horas antes. Agora, tu que conhece Santa Rita, Cochinha, pelo menos diz que conhece, esse Jackson Alvino aí, que o prefeito anunciou, né? Não é assim o nome dele? Exato. Jackson Alvino. Que é o presidente da Câmara. Que eu não conheço, nunca vi na minha vida. Também não. Esse Jackson Alvino, ele é parente de Panta ou da mulher de Panta? Da mãe, da mãe. Dos Alvinos é da mãe. Da mãe de Panta? Sim, de dona Marlene. Primo do Panta. É, então ele é primo de Panta. É, isso, isso. Pelo lado da mãe. Da mãe, de doutora Marlene. Ah, entendi. Porque eu pensei que ele era ligado à esposa de Panta. Não é não, né? Quem era o candidato da esposa de Panta? Conceição Amália. Era a Samoel. Eu disse aqui que não tinha voto. Eu escuto o povo de Santa Rita, o pessoal disse que ela não tinha voto. Não tem voto? Não tem voto. Mas e esse Jackson tem? É o presidente da Câmara Municipal, é primo do prefeito, já é gestor, diz que tem experiência e tudo mais. É de casa. É, é de casa. Tudo bem, é de casa. Olha, é o seguinte, o prefeito de Santa Rita, ele está encontrando dificuldades em encontrar um candidato, né? Em lançar um candidato, né? Em lançar um candidato para o grupo, né? E ele vai ser testado agora se ele realmente fez uma boa administração ou não. Porque se a população de Santa Rita derrotar o candidato dele, é uma prova de que ele não estava fazendo a coisa como deveria fazer. E não, se ele tem poder de transferência de votos, porque as pesquisas indicam que ele tem uma aprovação de 70% da população lá de Santa Rita. Eu não acredito nessas pesquisas, porque essas pesquisas, presidente, são tudo fabricadas para agradar gestor. É aquele negócio que tem o interesse de quem contrata. Olha, eu não acredito em pesquisa que prefeito fulano de tal está com 80%. Não acredito, são tudo fabricadas, essas pesquisas aí. Está entendendo? Essas pesquisas, Pereira, são fabricadas como são, estão fabricadas também aqueles prêmios. Tu sabe uns prêmios que tem por aí que o prefeito fica recebendo? Dá pousa para tirar uma foto. Paga para receber. Paga para receber. Chega um danado sabido aí. Um instituto. Aí criou um instituto de prefeito bom. O prefeito mais bonito. O prefeito mais elegante. Aí o prefeito pousa com um papel na mão, que é tipo um certificado, se o melhor prefeito do ano. Paga alguns multiportais. Aquilo é a maior babaquice, a maior enrolada que existe no mundo. Aquele papel é caro. É, é, é. Para pousar com aquele papel, aquilo é caro. É caro aquele papel. Está entendendo? O horário público é que ele paga. Aí bota o melhor prefeito do ano. Aí quando o prefeito vai ver, está com as contas reprovadas no Tribunal de Contas do Estado. Está entendendo? Essas coisas. Ou então está com a Polícia Federal dentro da casa dele. Está entendendo? Então... E o prefeito comemorando, né? Que a Polícia Federal. Essas pesquisas fabricadas junto com esses prêmios que prefeitos recebem, eu não acredito não, viu, Pedro? Agora vamos aqui para a realidade. Agora é difícil mesmo. Vamos para a realidade. É transferir e volta. Olha, e ainda ontem sobre Santa Rita, o prefeito Hermes Sumpanta, no programa de rádio, ele demonstrou a intenção dele de ser pré-candato a deputado federal. É, mas é cedo, é difícil também. A gente vai ver primeiro, ele vai ter que primeiro. Vai depender dessa eleição agora. É, ele vai ter que primeiro, coxinha. Pense nisso depois se vencer a eleição para a prefeita. É, é. Ele vai ter que primeiro mostrar que ele é bom se ele eleger o cidadão lá, que ninguém conhece. O indicado dele. O indicado dele. E para a Nilvan Ferreira lá, que está comendo pelas bordas lá, né? Lá na cidade de Santa Rita. Outra coisa, ele está dizendo que apoiou o governador João Azevedo lá na cidade de Santa Rita. Ou seja, inclusive o PSB, que é o partido do governador, está com o Panta. Está dentro do arco de alianças lá de Panta. E aí eu lhe pergunto, o governador vai ficar com o Nilvan ou vai ficar com o Panta? Hein? É uma perguntinha difícil de responder. Daqui a pouco, no Minuto da Política, eu vou dizer que tem... Não, fala logo que a gente amata esse assunto. Tem uma disputa silenciosa aí entre o PSB com o Republicanos. Pois é. Então é isso que eu estou dizendo. Inclusive nesse período pré-eleitoral de filiações partidárias. Pronto, é a pergunta que eu estou fazendo. O governador vai ficar com o Panta ou vai ficar com o Nilvan? Porque o Nilvan é do Republicanos, que é um partido da base de João. Isso. E o Alvino é de um partido, que é o Progressistas, que também é da base de João. Sem contar também que houve uma discussão, uma divergência pública aí, que foi o anúncio do PSB, que foi feito pelo Pantinho como aliado do Panta. Exatamente. O PSB está com o Panta lá em Santa Rita. Até quando? Não sei. Até quando? Houve uma confusão danada aqui, Ronaldo Guerra e o secretário da administração lá, o Tibério, desmentido, já é vazio? Sim, mas eu estou dizendo que o PSB até agora está com o Panta. Entendeu? Esperemos. É uma situação difícil a de governador numa hora dessa, né? Porque eles são, em tese, dois aliados que estão disputando a eleição numa cidade bem próxima. Observe que ultimamente o Gervás se aliou ao governador João Azevedo e está anunciando um caminhão de filiações. Todo dia tem filiação. O governador só está trabalhando agora com o negócio de política. Ele é colocando foto, não sei o que. Todo dia é um prefeito, não sei o que, o candidato a prefeito, não sei o que. Pelos bastidores lá em Santa Rita, dizem que o vice de Nilvan seria a Dona e Júnior, que é do PSB. É o que conta lá. Ah, e o Pantinho não foi para o PSB? Aquele Flavinho, não? Flavinho Panta? Foi, não? Bom, cento e horas e vinte e dois minutos aqui. Eu, sinceramente, eu estou abusado dessas articulações de fuxico da política. Estou ficando um pouco abusado. O pessoal está trabalhando muito nos bastidores, doutor. O pessoal está trabalhando muito nos bastidores. É, mas aí os radialistas, jornalistas passam duas horas só fazendo articulações políticas e eles sabem o que fazem, né? Os políticos, né? Para que para o dia 5 muita coisa vai acontecer. É, muita coisa vai acontecer. Vamos aqui, pronto. Está aí um moído chato da gota serena. Esse negócio do PT. É. Aqui, de Luciano Cartacho. Né? Um partido, negócio chato. Luciano Cartacho, volta ou não volta, Pereira? Ele quer ser candidato sem prévio, sem coisíssimo nenhum. Ah, então ele está querendo ser candidato assim, vindo de cima para baixo. Sem prévio. Pronto. É isso que ele quer. Ele quer ser candidato pela indicação da Executiva Nacional. É, e ele vai acabar conseguindo, pelo jeito. Já, já, a Cida Ramos disse que é candidata que vai ter prévio no Partido dos Trabalhadores. Pois é. Não abre nem para um tempo. Ah, ela não sabe. Ela está mais por fora do que bunda de índio. Tá. Vai por mim. 100 horas e 23 minutos agora. Mandar um abraço aqui para Ítalo, que está em Água Branca, no Sertão Paraibano, escutando a gente. É, deve estar escutando lá pelo Rádios Neto. Um abraço, cara. Em Água Branca tem uma emissora lá que retransmita a gente. Ah, tem uma emissora. Água Branca FM. É isso mesmo. Um abraço, viu, cara? A gente está ao vivo, doutor Adelto. É. Geraldo Honorato está dizendo aqui, está dizendo que já pegaram o tarado de Tibiri. Eu acho que não. Hein? Hein? Pegaram o tarado de... O Abemar Santos confirma isso? É. O Abemar Santos tem que pegar aí para ver se pegaram. Aqui tem um tarado de Tibiri, mas não é esse que o povo está procurando. Mas isso aí corre, Adelto. Isso aí corre. Isso aí é medroso, né? É, é medroso. Muito bem. Abraçar aqui o Aderaldo. É. E ele está dizendo, Adelto aqui é da padaria Suelen. Me chamo Aderaldo. E todos aqui estão escutando o programa, inclusive o Pastor Mazinho. Obrigado pela audiência. Muito obrigado mesmo. O Rodrigo Farias. Está me pedindo aqui para abraçar a filha dele, a Esté Farias. Que está ouvindo o programa também no caminho da escola. Um abraço. Obrigado aí pela audiência. Está vendo? Não é que o povo está escutando mesmo o programa. Fala aí, Peri. O povo escuta o programa da gente todos os dias. Você é que fica duvidando dessa situação todinha, né, doutor Adelto? Vamos abraçar aqui. Abraçar o Igor Diniz, que também está ligado aqui conosco. Obrigado pela audiência também. Fala, Peri. Por decisão do Pleno do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba, de outro prefeito na da minha cidade, Cachoeiro dos Índios, Alanceixas de Sousa, foi condenada a uma pena de um ano e seis meses e quinze dias de detenção. A decisão foi tomada no julgamento de ontem, numa ação penal que teve como relator juiz convocado, Manoel Gonçalves Dantas Abrantes, que a gente conhece, eu vim daqui do programa. A pena foi substituída por duas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de dez salários mínimos. Isso é uma besteira. Agora, tudo isso por contratação de servidores irregulares nos anos de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito, tá certo, Adelto? Quando foram contratados diretamente sem a realização de processo seletivo. É o que mais acontece em prefeituras municipais. Eu digo que isso aqui não vai acontecer nada, coisíssimo, nada que tenha repercussão negativa aí na parte contra o prefeito lá de Cachoeiro dos Índios, que ele é um danadinho, viu, Adelto? Ele é um danadinho, derrotou a família todinha. Derrotou a família todinha. Ele é um danadinho que venceu a eleição lá e está exercendo um terceiro mandato com o aval do Supremo. É, do Supremo Tribunal Federal, é verdade. Ele votou por uma decisão do Supremo, né? Coxinha, o Albemar está me informando aqui que agora está havendo uma operação em Alhandra. Eita! Agora, nesse momento, uma operação em Alhandra. Envolvidos com diversos crimes. Aí, na cidade de Alhandra, já tem cinco presos e armas apreendidas, ali na região de Alhandra. Você sabe que Alhandra é um município rico, né? Rico. A região lá é rica. E de uma área muito grande, né? É. Extensa. Extensa e é rico. É um município rico aqui da Paraíba por conta das empresas grandes que se instalaram no município de Alhandra. E agora, nesse momento, está havendo uma operação lá da Polícia Civil e Polícia Militar do Estado da Paraíba. Eu quero, já que o Albemar não confirma aqui pra gente se o tarado de Tibiri foi preso, o outro que está aqui, viu, do meu lado, aqui do meu lado, vai colocar agora as imagens lá da caçada que o povo de Tibiri está fazendo contra esse tarado que está andando lá pelas noites, pelas madrugadas e a população está toda mobilizada. Foi um arrastão, foi um arrastão na procura. Audio, vídeo e só imagem. Não, áudio, vídeo e imagem, o que tu tiver aí, pode botar. Foi um arrastão. Olha só, o povo de Tibiri está indo às ruas, não é brincadeira. Pega, Tibiri. É, pega, Tibiri, pra pegar esse tarado, tá certo? E o bairro todo, que é um bairro enorme, quantos habitantes tem lá em Tibiri? 16 mil, né? Muito mais. Tem mais? Ampliu porque tem lá o plano de vida. Sim, é. Aumentou, né? É, aumentou porque você junta, né, plano de vida. Aí quando você fala também ali de Marcos Moura e tudo, eu acho que ali tem uma população, pode botar. Tibiri é o maior colégio eleitoral de Santa Rita. De Santa Rita, pois toda a cidade de Tibiri está procurando esse tarado. Bota aí, Coxinha. Bota aí. Pega ele. Pega esse safado. Pega esse safado. Olha aqui. Olha, é ao vivo agora, agora. Olha, olha. Olha. É agora, menino. É ao vivo aqui. Aí, a galera toda armada. Olha. Olha. É ao vivo agora, aqui no Itéu. Está aqui, aqui, parceria. Está aqui, miséria. Está aqui, ó. Miséria daqui, ó. Está aqui, ó. Vai, 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 vai. Ai, ó. Os homens entram aí, ó. Está aqui, ó. Na quadra da União, aí, ó. Estão dizendo que achou, né? Os homens disse que achou. Está vendo? Está vendo? Está aqui, ó. Mostra aí, só as imagens. Deixa aí as imagens. Sem o áudio, Coxinha. Puxa o áudio para cá, para a gente. Está vendo, Pereira, o que está acontecendo lá em Tiberi? A população está toda mobilizada. A polícia também está procurando. Mas a população, meu amigo, eles saem todos os dias à noite em motos pela cidade. Aqueles casais em moto, não é? As meninas em moto. Lá tem muita moto, não é, Coxinha? Não é? É, e eles vão andando pelo bairro inteiro. Lá eles estão à procura desse vagabundo aí. Certamente não deve estar mais por lá. Com certeza ele não deve mais estar por lá. Em uma altura dessa do campeonato. Se pegar, viu? É. Porque se a população pegar, o medo que faz, é a população pegar a pessoa errada. É. Entendeu? O medo que faz é esse. Porque você veja que qualquer movimento, as pessoas já estão imaginando que é a pessoa. Às vezes tem um... Pode ser que pegue uma pessoa errada. É o medo que faz. Mas a população de Tibiri está toda mobilizada na parte da noite e madrugada para encontrar esse tarado, esse dito tarado que está aterrorizando lá para as bandas de Tibiri 2. Ele pegou em peso, viu? Pegou. Porque se a população pegar mesmo, esse tarado, o cancão vai piar. Eu estou dizendo, estou alertando aqui. O medo que faz é pegar uma pessoa que não é ele, não é esse tarado. Porque, inclusive, tem até foto dele, não é, Coxinha? Tem uma foto dele que está circulando nas redes sociais aí. A gente colocou, inclusive, a foto dele. E ele está sendo acusado aí de estupros aí. Dizem que já são quatro estupros, né? E dizem que tem até notícia demais ainda aí na cidade. E já existe boletim de ocorrência contra ele, né? Já existe boletim de ocorrência contra ele. Quer dizer, é uma situação realmente aflitiva para todo mundo que mora aí nesses bairros aí em Tibiri e os bairros próximos aí de Tibiri. Em Santa Rita. Olha, Adelto, está em tramitação na Câmara dos Deputados um projeto de lei de número 461 barra 2024, ou seja, já deste ano, que institui um programa Auxílio Cuida Mais, concedendo até mil reais por mês ao responsável legal por pessoa com deficiência que seja beneficiado pelo benefício de prestação continuada. O direito ao auxílio termina se a pessoa com deficiência morrer. Para financiar o programa, a proposta indica um aumento do COFINS, paga pelas instituições financeiras de 4 para 5,5%. Pereira, foi ontem, né? Que a gente, acho que foi ontem que a gente começou a falar aqui do desafio que nós temos aqui. Não, foi antes de ontem. Foi antes de ontem, né? Do desafio que a gente tem aqui de vender caminhão, né? Desafio que vai ser cumprido. Vai ser cumprido, Pereira. Vai ser atingido a meta. Tu acredita nisso, Pereira? Na hora. Pois é, eu estou... Você não é, você não é tido. Não lhe chamaram como encantador de serpente? É, já me chamaram de encantador de serpentes, é, porque diz que eu sou um encantador de serpentes. Eu não, eu costumo ser verdadeiro, viu Pereira, quando a pessoa é verdadeira. A história é que, na verdade, faz a marca das pessoas, né? Uma história construída ao longo de muito tempo. É, eu não estou de ontem nesse trabalho que eu faço aqui na rádio. As pessoas acreditam no que eu falo, tá? Não é porque eu seja o maioral, não, mas eu gosto de trabalhar com a verdade, com a verdade dos fatos. E eu acho que é por isso que muitas pessoas até têm inveja aqui do nosso trabalho, viu Pereira? Porque nós somos pessoas de credibilidade, né? Que está faltando muito pessoas com credibilidade, inclusive nesse ambiente da comunicação. Então é o seguinte, já fui chamado, inclusive, de encantador de serpentes, né? Foi, foi. Que dizem que eu tenho essa capacidade de encantar as pessoas, né? Que coisa boa, eu vejo isso, inclusive... Com um sentimentozinho de inveja, né? É, mas eu vejo isso como um elogio, né? Porque isso também pode se transformar numa coisa boa, que é convencer as pessoas a acreditar no que nós estamos falando. Eu acho isso... Digamos, se a pessoa falou com a intenção de nos colocar para baixo, pelo contrário, eu vejo isso como uma coisa boa. Porque quando a gente fala aqui, neste microfone, e eu tenho essa responsabilidade aqui, todos nós temos, quando a gente fala de uma coisa boa, você pode ir atrás com aquela coisa boa mesmo, né? Sabe por que eu estou fazendo essa introdução? Porque aqui eu estou anunciando, aqui de um parceiro nosso, um cavalo mecânico Actros Mercedes-Benz. Dá para a pessoa falar mal de Mercedes-Benz, Pereira? Não dá, não dá, não dá. Caminhão é Mercedes-Benz. Todo mundo que conhece, todo mundo que está na estrada, todo mundo que está na cidade, que anda no Mercedes-Benz, ele sabe a qualidade de um Mercedes-Benz, não é verdade? Agora imagina que eu estou desafiado aqui, neste microfone, a vender um caminhão Mercedes-Benz da linha Actros, Actros, modelo Actros. Será que a gente vai conseguir, Pereira? Vai. Sabe qual é o valor inicial para você comprar um caminhão desse, para você comprar um cavalo mecânico desse? R$ 750 mil. Você já imaginou o cara num programa de rádio, na Rádio Pop, em Mangabeira, e vendendo um caminhão de R$ 750 mil, Pereira? Se eu vender um caminhão desse, Pereira, de R$ 750 mil, eu já estou feliz na minha vida de jornalista. Aumenta a sua felicidade, né? Porque nós somos sempre. Aumenta a minha felicidade e eu vou colocar a minha credibilidade à prova. Porque se isso acontecer, Pereira, até eu mesmo vou reconhecer, até eu mesmo vou reconhecer que eu sou capaz de vender um caminhão de R$ 750 mil. Não é qualquer dinheiro, R$ 750 mil. Agora o caminhão é uma máquina, viu, Pereira? É esse aí que você está vendo agora. Qualquer rodovia, qualquer estrada do mundo, o cara tem um caminhão desse, encontra um caminhão desse. Agora eu trouxe aqui ao meu lado, para você conhecer essa máquina, eu trouxe aqui um cara, que é o Gustavo Araújo, que ele vai me ajudar a vender esse caminhão. Porque na hora que vender lá, ele vai mandar um WhatsApp para mim e dizer, vendeu, viu, e o cara veio daí da rádio. Tá certo? Eu estou recebendo aqui o Gustavo Araújo, que é do Departamento Comercial, do Departamento Comercial do Grupo STA Caminhões, aqui na cidade de João Pessoa, que também tem STA Caminhões em Campina Grande, não é? Tem em Mossoró e tem em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Adelto, Pereira, Coxinha, agradecer a oportunidade. Fiz uma boa introdução. Demais, demais. Já tem 50% do caminhão vendido. É verdade, e tudo que você traz aí com bastante credibilidade, está falando de Mercedes-Benz, está falando de um caminhão de ponta, está falando do Actros 2651, que está com excelente condição comercial. Vamos aqui, pelo modelo. O modelo é o Actros 2651. Exatamente. É um veículo de tração 6x4 para composições, de rodotem de até nove eixos. De nove eixos. Vamos falar aqui desse caminhão. O que é que esse caminhão, o que é que esse cavalo mecânico tem de tecnologia? É um dos veículos mais avançados do nosso mercado. Ele hoje já vem equipado com o Fleet Board, que é um equipamento de telemática, que faz todo o gerenciamento do veículo. Questão de manutenções, operação do veículo. Para você ter ideia, ele faz todo o gerenciamento da operação do motorista. Se durante a viagem o motorista tiver uma freada brusca, isso vai ficar registrado. E o operador logístico, o proprietário do caminhão vai poder ter acesso a essas informações. Tudo é notificado, né? Exatamente. Tudo fica gravado. Fica gravado. Fica gravado no software para armazenamento e possíveis ajustes da operação. Ah, muito bem. Agora, vamos lá. Para o interior da cabine, tem gente que chama boleia, né? Para o interior da cabine do caminhão, o que é que esse caminhão tem? De tão... Porque a gente estava conversando agora há pouco aqui, que na Forranja, que a gente foi para Campina Grande naquele dia, Coxinha, nós experimentamos várias tecnologias. Algumas delas me impressionaram, inclusive. E o Gustavo me disse que essas mesmas tecnologias têm quase todas nesse caminhão. Por exemplo, o caminhão vai na estrada, se o caminhoneiro puxar um pouco ele para o meio da estrada, ele avisa que... Isso. O veículo é equipado com sensor de faixa de rolagem. Que equipamento é esse? É o sensor de faixa de rolagem. Se o motorista fizer uma mudança de faixa ou até beliscar a faixa sem dar a seta, né? Sem sinalizar que vai mudar de faixa, o veículo emite o sinal sonoro e dá uma tremida que ele entende que o motorista está fadigado e dando aquela possível cochilada, né? Sim. E ele dá uma tremidinha assim, dizia, homem, acorda que tu está dirigindo errado. Não durma, não. Não durma, não. Certo, certo? Isso aí são tecnologias que o caminhão já tem, que esse caminhão 2651 tem. Isso. Lembrando que é equipamento de série, tá? Isso não é opcional, não. Isso já vem de série. Isso já vem com ele. Isso. Já é equipamento que vem da fábrica. Todos isso, todos os modelos. Quantos anos faz que tu trabalha vendendo caminhão? Esse ano vai fazer 14 anos que eu estou nesse mercado. Vender um caminhão que é automático, que o motorista não precisa passar a marcha. É verdade. É desse jeito. Hoje o produto está muito, é muita ponta, tecnologia de ponta. Hoje o motorista, antigamente o motorista era quase que um mecânico, né? Ele tinha que entender de tudo. Hoje não. Ele já é um condutor. Ele vai... É verdade. A missão dele é levar a carga de um lado para o outro. É verdade. O motorista, antigamente, ele tinha que entender do caminhão todinho, toda a mecânica, né? Exatamente. Hoje não precisa. O caminhão diz tudo. Ele fala tudo. Fala tudo. Inclusive o Actos também é equipado com um sistema que ele aponta o desgaste das peças. Por exemplo, lona de freio, que é uma coisa que desgasta natural. Desgasta muito. Ele aponta lá no painel, mostrando que a lona de freio está próxima à troca. Então, existe o Uptime, que é um sistema da Mercedes que ele vai indicar qual concessionário, porque a gente tem uma malha rodoviária, né? Por todo o Brasil. Então, qual concessionário tem aquela peça para que o motorista possa fazer a programação, né? Sim. E possa parar no concessionário que esteja durante o trajeto dele. Mais próximo do trajeto dele. Para que não perca tempo e tenha, assim, mais disponibilidade. Caramba. Está vendo como é que são as coisas, Pereira. Caminhão inteligente. Não, o caminhão é super inteligente. Caminhão Mercedes, doutor. Além da resistência, da potência, qual é a potência de um caminhão desse? Esse que a gente está citando é 510 cavalos, que é o Actos 2651. Mas nós temos também de 530 cavalos, que é o Actos 2653. Também tem? Também tem. Para pronta entrega? Ambos para pronta entrega. Tá. Aí, deixa eu te falar. Esses caminhões, se a pessoa quiser fazer um test drive, tem condições de fazer um test drive com um caminhão desse? Tem sim. Com uma... Como é que chama? O cavalo mecânico? Isso, exatamente. Com o cavalo mecânico. A STA disponibiliza de test drive, tanto na Paraíba quanto no Rio Grande do Norte. Tem que fazer o engendimento, porque é uma coisa bem utilizada, né? É diferente do carro de passeio, que o cara vai dar uma voltinha ali de meia hora e volta. Caminhão não. O caminhão, ele quer, geralmente, viajar. Então, um test drive desse dura aí em volta de 10 dias, em média. Então, mas a gente tem... O test drive custa 10 dias. Vocês entregam o caminhão para o cara sair... Exatamente. Para fazer uma viagem. Sair daqui, descer para o sul, voltar para ver média de consumo, conforto, desempenho, performance, tudo. E a gente tem essa disponibilidade nas duas casas. É, uma boleia de caminhão desse daí tem ar-condicionado, tem tudo, né? Tem a caminha atrás para o descanso do motor. Adelto, se você entrar no caminhão, você vai querer morar dentro dele. É mesmo, cara. É, vidro retrovisor, banco pneumático, suspensão pneumática. A cabine leito lá, com o maior leito do mercado. Tem versões que você consegue ficar em pé dentro da cabine. Então, assim, é muito conforto. É muito conforto. E tem que ser mesmo, porque o cara sai andando daqui para o Rio Grande do Sul. Quantos dias ele vai levar, né? Então, tem que ter muito conforto mesmo, né? Exatamente. E aí, a STA Caminhões está ofertando, porque eu chamo isso uma oferta, do Actros 2651, que você pode comprar por 700, a partir de 750 mil reais. É um preço excelente. A gente teve essa ideia de divulgar no seu programa, devido ao alcance mesmo do programa de vocês, é um preço extraordinário, o valor de 750 mil, lembrando que é nota fiscal de dentro do Estado, tá? Porque nesse segmento o pessoal também faz faturamento direto e fábrica e teria a diferença de alíquota. Nesse caso, não. É nota fiscal da STA Caminhões. Então, é preço cheio. O cliente não vai ter mais nada para pagar. É pagar os 750 e tchau. Atacar e trabalhar e ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro. Ó, estão me dizendo aqui, o Ezequiel lá do Colina está me lembrando-se, Adelton, você já vendeu o caminhão e é verdade, você vendia outra marca que tinha menos espaço de mercado, que era aquela marca que a gente vendia a Iveco, né? E ele disse, imagina o Mercedes. É. Porque Mercedes é Mercedes, doutor. Exatamente. Não, Pereira, se o cara vender Iveco... Imagina a Mercedes. Vai ser fácil. Então, vamos vender. Agora, me diz uma coisa, isso é uma, digamos assim, é uma oportunidade que só vai durar até sábado agora, que é dia 23, né? Isso. Porque vocês vão fazer um feirão. É, o Grupo STA está fazendo um mega feirão no sábado, agora dia 23, no Aras Vista Alegre, pessoal que não conhece... Que fica aqui em Mangabeira. Mangabeira, Avenida Santa Bárbara, número 39, por trás do Shopping Mangabeira, né? Do Shopping Mangabeira, exatamente. Então, esse feirão que a gente vai fazer lá, a gente tem promoção de tudo que a gente comercializa, tá? Então, não é só o Actros. O Actros realmente é uma condição super diferenciada, mas a gente vai ter promoção também de pneus, peças, lubrificantes. Baterias. Baterias, e também tem uma campanha de consórcio aí com viagem pra Disney, tá? Então, acho que vale a pena aí fazer uma chamada com teus ouvintes pra todo mundo comparecer lá. Vamos fazer, já estamos fazendo. Então, vai ter o feirão STA envolvendo vários produtos que são vendidos pela STA aqui em João Pessoa. E isso vai acontecer no próximo sábado. No próximo sábado. Das oito da manhã até meio-dia. Ao meio-dia. Aqui no Aras Vista Alegre. Exatamente. Qualquer pessoa que estiver interessada, caminhoneiro, frotista, que estiver interessada, comerciante, empresário. Todo mundo, todo mundo. E lembrando que é promoção de verdade, tá? É promoção de verdade. Vai ter condições diferenciadas. A nossa equipe vai estar lá esperando por todos vocês. Muito bem. E eu, inclusive, vou estar lá pra ver esse movimento. Estão perguntando aqui sobre financiamento. Como é que faz um financiamento de um carro desse? A gente tem o próprio Banco Mercedes, certo? Olha aí. Que tá com taxa aí. O pessoal, eu até ouvi o Pereira falando de taxa, né? Que o Copom tava reduzindo a taxa. Sim. A gente tem taxas especiais aí pra financiamento a partir de 0,95 ao mês, tá? 0,95 ao mês? São taxas exclusivas do Banco Mercedes. No Banco Mercedes. No Banco Mercedes-Benz. Pra financiamento dos veículos. Pronto. Tá vendo? Tá certo. Se tiver o crédito, já sai dirigindo o caminhão. Meu amigo, não tem condição, não. Ó, se vender um daqui pra sábado, você manda minha comissão, viu? Tá fechado. É, hein? Porque não é um carro qualquer, não é um veículo qualquer. É um caminhão Mercedes Actros 2651 que você vai encontrar na STA Caminhões pela bacatela de 750 mil reais. Vamos comprar um caminhão novinho desse aí, que é um negócio de garantia que eu tenho mecânica, assistência e tudo mais. Pra esse veículo que a gente tá falando, o Actros, ele também tá com uma garantia super diferenciada. São três anos do trem de força. O que é o trem de força? Motor, caixa, transmissão e diferencial. Então, são três anos, 36 meses de garantia. É muito tempo. É, muito tempo. Três anos de garantia. Exatamente. No motor. Caixa, transmissão e diferencial. Caixa, caixa. Que a gente chama de, popularmente, trem de força, né? Trem de força. Isso. Pronto. Tá certo? Então, é só procurar o Gustavo, lá na STA Caminhões. Eu gostei do testar. Passar vários dias viajando essa porra, desse caminhão. Não é possível que a gente não venha do caminhão desse. Cara, manda um abraço lá pra todo o pessoal, pra todos os vendedores lá. Um abraço pro Mário Luna também, que é nosso amigo. Mandar um abraço também pra todos que fazem aí a STA, o grupo STA, que não vende só caminhões, vende caminhões, vende pneus, vende baterias, vende óleo lubrificante. Lá é a casa do caminhoneiro, é a casa do frotista. Não é não? Completa, tem tudo pra atender nosso cliente. Muito bem. E não é um caminhão qualquer. É um Mercedes-Benz, tá? Que a Coxinha mostrou agora há pouco aí. Um Mercedes-Benz, modelo Actros 2651, por 750 mil. Meu irmão. Delto, obrigado. Abração pra você, viu, cara? Foi muito bom lhe conhecer. Tô conhecendo ele hoje. Mas a gente vai ficar aí batendo esse papo sempre aí. Porque a gente vai vender caminhão e é caminhão Mercedes, tá bom? Com certeza. Valeu, meu irmão. Grande abraço. Um abraço. Qual é o número do telefone lá? É o mesmo do Mário Luna? 35158080? Esse telefone. É esse telefone mesmo? 35158080. Pra falar com o Grupo STA. Exatamente. Valeu, meu irmão. Grande abraço. Fala pra ele aí. Valeu, tá? Há poucos instantes a gente recebeu aqui algumas ligações, mensagens também de alguns ouvintes reclamando ali do congestionamento, da complicação do trânsito nas proximidades da Prefeitura Municipal de João Pessoa. E eu levantei, inclusive, a hipótese de estar começando aquela nova etapa lá no viaduto. E é verdade, viu? Até sete horas de hoje começou o instamento com dez vigas de apoio de trinta metros de comprimento pesado nessa nova etapa de construção do viaduto ali de Água Fria, inclusive com modificações no trânsito, Polícia Federal, pessoal da CEMOB, entre outras coisas. É preciso ficar treinado em relação a essas mudanças naquela área. Deixa um aberto aqui o canal, Coxinha. Vamos lá. Cento horas e quarenta e nove minutos. Agora o Tenente André fala aqui na POP. Bom dia, Adelto, Pereira e Coxinha. Cabeção, tu vai perder tempo com esse povo pobre, vendendo cueca furada e óbvio da perna quebrada, cabeção. Tu tem um nome a zelar. Tu vende carros de trezentos mil da Caoa, tá certo? Tu vende móveis do armazém Paraíba. Tu vende até terra queimada porque tua voz tem credibilidade, cara. Tu é foda, tu é o papa da POP, sabe? E aquele caba, Adelto, que encanta a serpente, ele é um mentiroso, sabe? Ele é um ardiloso. Ele coloca xixi de rato na ponta da flauta e quando abre a cesta, assim, das cobras, ela se pensa que tem ali um rato ali perto pra devorar, tá certo? E não, cara. E eu posso ter credibilidade que eu tenho trinta anos e três meses de rua só mexendo com quem não presta, sabe? E eu conheço um caba quando é bom e quando é ruim só no andado dele, cabeção. Para com essa humildade de bicha, tá certo? O que te mata é essa tua humildade, sabe? Mas é assim mesmo, cabeção. Todo mundo tem problema, cabeção. Valeu, Tenente André. Grande abraço, meu irmão. Muito obrigado aqui pela participação aqui no programa, que ele tava doido pra falar. Muito bem. Antônio de Pádua também fala aqui na POP. Bom dia, Adelto. Bom dia, Pereira. Bom dia, Cochinha. É desse modelo, amigo. Bota pra descer. É assim mesmo. Pra ver se o povo acorda, o povo abre os olhos. Bota pra descer. É desse modelo. Inventa. Cada um inventa um negocinho pra comer fácil. O que é que ele tá falando, Pereira? Sobre o quê? Não consegui entender. Bom dia mais uma vez. Pereira, Adelto, Cochinha. Eu me aposentei dirigindo caminhão, mas na minha época era assim não. A gente tinha que entender mesmo. Hoje é mesmo que tirar pirulito da boca de criança. Valeu. Ele era motorista, viu, de caminhão. Agora é um motorista, meu amigo. Parece que tá andando num automóvel, né? É. É. Realmente o carro tem muita, né? Tem muito benefício, né? Muito bacana, né? Fala aí, seu... Adelto, dois assuntos aí que repercussam altamente negativa em relação às mulheres. Ontem envolvendo jogadores de futebol, né? Nós trouxemos em primeira mão aqui, ontem, o carro de Daniel Alves, que terminou sendo premiado ontem com aquela liberdade provisória aí, pagamento de uma montanha de dinheiro, entre outras coisas, mas uma decisão que o favoreceu, né? Em relação a um crime de estupro. Sim. E outra foi o caso do Rabinho, né? Que uma decisão do STF, foi isso, ontem, decidindo que ele vai ser julgado aqui no Brasil. Tu sabe como é que funcionam as leis em relação aqui no Brasil, principalmente envolvendo autoridades. Aí a conclusão de todo mundo, dizendo a opinião pessoal assim, geral, é onde o dinheiro foi não resolver, porque na verdade foi pouco, viu? Foi pouco dinheiro, né? Né? O pastor Aldisson Lacerda tá me dizendo aqui, Adelton toca a bandinha pra minha esposa Ana Flora, que está completando 48 anos de idade hoje. Olha aí, coxinha. E o pastor sequer mandou um áudio aqui pra gente, pra comemorar o aniversário da esposa dele, a Ana Flora, completando 48 anos de idade. Ana Flora, saúde pra você, muita paz, muita tranquilidade, que Deus continue abençoando você. Robério de Mandacaru, aqui na Pop. Bom dia, Adelton, bom dia, Pereira, bom dia, coxinha. Pereira, eu não sei se você fez alguma indagação a respeito da determinação do Ministério Público aqui da Paraíba, né? Em relação aos estudantes das escolas aqui paraibana, que agora vão poder ser chamados pelo nome social, inclusive sem a autorização, sem precisar que os pais autorizem isso aí. Eu não sei se você falou alguma coisa, se não fez nenhum comentário, gostaria que você fizesse algum comentário em relação a isso, porque eu acho... Uma coisa desnecessária, como o Adelton fala, Jesus está voltando. Tem tanta coisa aí para o Ministério Público, ele está preocupado, aí vem... vem lançar, né? Uma determinação dessa para as escolas. Isso mesmo. Valeu, Robério. Grande abraço para você. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Isso é o Ministério Público? Existe hoje um movimento do Ministério Público, entre outras coisas, para as pessoas se identificarem como elas se consideram. Está entendendo, doutor Adelton? Sei, sei. Ora, respeitando o identidade de gênero, eu entro em outras coisas. É, né? E não tem como interromper esse caminho e esse percurso. Entendeu? Olha só... Nós somos de um tempo de outra hora. Nós estamos vivendo novos tempos. Nós somos de um outro tempo, né? Não é verdade? Agora tem essas coisas, né? Não é verdade? Que você tem um problemazinho na sociedade, na justiça, qualquer outra coisa, que você diga uma palavra, tem um posicionamento contrário àquilo que está acontecendo nas normas legais, ao sistema hoje, por exemplo. Não, eu tenho visto algumas coisas assim, tipo assim, ele era meu filho, aos pais dizendo, né? Ele era meu filho, mas na verdade ele não se sentia filho, ele se sentia filha. É. E aí? Entendeu? Tem muitos casos assim. Como tem o contrário também. Né? É. Muita filha que não se sente filha. Isso. E viveu durante o tempo, algum tempo, escondendo, incluindo a família, reprimida, entre outras coisas. É difícil até para se falar, porque nós não somos também mesmo de uma época dessa, né? Nós estamos vivendo... É. São as mudanças que estão acontecendo em todos os sentidos, né? É. Nessas relações... Agora o Ministério Público gosta realmente de botar a mão nessas coisas, não gosta? Gosta, gosta, gosta. É o Ministério Público gosta. Mas é aqui para nós, de um todo o Ministério Público não está errado, porque o Ministério Público é o defensor do cidadão. Da sociedade. Da sociedade, como todo. André Augusta está me dizendo aqui, lentidão no trânsito e paradeiro na altura do Trevo Motel e Prefeitura. Pronto, faz parte. Diz que um carro bateu em uma moto, o rapaz está caído no chão, moto dos bombeiros está fazendo socorro, mas ele está caído no chão. Duas coisas que se complicam aí. É quem chega primeiro é a moto, ou do corpo de bombeiros, ou então aquelas motolâncias. Depois é que vai chegar a ambulância. É complicado, sem nenhum acontecimento extra. Tu imagina acontecer dois acontecimentos extras aí, né? Tem uma notícia agora, Pereira, que está chegando, que é lá de Campina Grande, que uma ação da Polícia Federal terminou com a prisão de um motorista por aplicativo lá em Campina Grande. Nós trouxemos aqui no destaque já. Já trouxemos, né? Trouxemos, sim. Pronto. Pronto. Cocaína. Ele estava carregando cinco quilos de cocaína. Que não era dele, né? Um motorista por aplicativo lá de Campina Grande. Certamente não era dele, né? Ele vai ter agora que se explicar, né? Vai ter que se explicar. Olha aqui, o Esteniel Mendes, que é lá do Trevo Auto Shop, está me dizendo aqui que o trânsito está todo travado. Está travado. Está travado aí na altura do Trevo Auto Shop. Acidente também, mudança lá do viaduto, né? É. No Trevo Auto Shop ali, está tudo travado. É a informação que ele está me passando agora, nesse exato momento. Fala aí, seu Pereira. Agradecer aqui a audiência do Sérgio Cunha, do Jato de São Paulo, aqui nos bancários, do Pedro Feliz, do Marinho dos Bancários e também do Anderson Fontes, da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Jupesson. Eu estou cada vez mais convicto, doutor Adelto, que de manhã o programa estourado aqui é o programa Paraíba Correio. É, eu acho também, viu, Pereira? Eu acho também. Transforme seu sonho em realidade na D21 Motor Scarroa Cherry. Descubra o Tiggo 5X Sport. Uma combinação de suspensão independente que oferece estabilidade e conforto incomparáveis. Por apenas R$ 114.990, agende agora o seu test drive e experimente a emoção de dirigir o Tiggo 5X Sport. Consulte as condições, modelos e versões desse carro que está aí na sua tela em d21motores.com.br Barro Ofertas. Ou ligue para a Caoa Tcheori aqui em João Pessoa. 3041-8200, 3041-8200, Pereira. Abraçar e agradecer aqui a audiência do Paulo Roberto, policial militar da reserva, escutando aqui o programa Adelto. Um abraço para ele. E abraçar também o professor Moacir Fernandes, lá na cidade de Picuí, e dona Isabel Ilza Bandeira, que é lá do distrito de Iara, no Ceará. É, chegou na Paraíba o novo conceito em telhas de cimento. Eu quero falar para você da Oca Telhas de Cimento, produzidas numa das mais modernas e equipadas fábricas de telhas do Brasil. Convence com seu engenheiro, arquiteto, carpinteiro e escolha a Oca Telhas de Cimento, maior resistência, menor peso por metro quadrado, melhor conforto térmico ideal para projetos de energia solar, garantia de 20 anos e várias opções de cores. E tem mais, custa menos do que a telha comum. Além de tudo isso, a Oca Telhas de Cimento ainda respeita o meio ambiente, já que não utiliza queima de combustíveis fósseis na sua produção. Dê mais beleza à sua casa e ao seu projeto de telhado, instale Oca Telhas de Cimento. É só visitar o Instagram, arroba Oca Telhas Pereira. Abraçar o Christian nos Estados Unidos, e o Adelton, escutando a gente por lá. Abraçar também a Ana Verônica em Santa Luzia, Zé Filho, Zé Duda e ainda o Francisco Júnior. Mandar um abraço aqui para o Lúcio Ferraz, que está aqui escutando o programa. Mandar um abraço também para o Marcelo Santos, que está passando inclusive aqui, o Marcelo de Brisa Mar, está passando inclusive aqui um áudio, Coxinha. Bom dia, bom dia, bom dia, Adelton, Adelton, Pereira e Coxinha. Fala aí sobre esses móveis ocultos aí. Rapaz, tem jeito não, esse PT gosta de mentira, de esconder as coisas. E a população, o PT está achando bonito, aplaudindo. Como ele disse, a gente mente, tu aí, por que aplaudindo a gente. Sem jeito não, fala aí um pouquinho sobre isso. Valeu, campeão. Que móveis são esses aí, Pereira? 261 bens do Alvorada que foram encontrados. Está lembrado que quando Lula chegou para assumir, passou uns dias no hotel, reclamou da comida do hotel, que não era comida boa, entre outras coisas, tudinho. Aquela janja gosta de luxo, viu? Aliás, Lula gosta de luxo. Acreditaram a Bolsonaro, que Bolsonaro tinha levado para casa, tinha escondido os 260 anos. Está lembrado não? Está lembrado que a primeira dama, então a primeira dama que era a Michelle, disse, não, os móveis estão lá, estão no montuado, estão guardados por lá. Aí foi preciso comprar muitos móveis. A gente disse, não, vamos comprar tudo novo, tudo novo. Aí comprou uma cama, começou por uma cama de 42 mil e 200 reais. Eita! Foi uma mesa de 36 mil reais. É, mas a cama precisava comprar uma cama cara, Pereira, porque Lula tem um probleminha de coluna. Não é toda cama que ele pode dormir, não, sabe? Tem que ser uma cama cara, de 42 mil, uma cama que faça massagem nas costinhas do presidente. Aí agora encontraram, encontraram os móveis, entendeu, doutor Adel? É o famoso. O famoso depósito, guardado. Estava mesmo, guardado? É o famoso dormir nas nuvens. Quer dizer que a família Bolsonaro não levou, não, né? Agora o Palácio do Planalto só assumiu que esses móveis tinham sido encontrados depois que uma reportagem na Folha de São Paulo. Ah, entendi. Fala aí, Coxinha. É o famoso dormir nas nuvens, né? É verdade, uma cama de 40 mil. Olha, aquele Lula gosta de luxo, viu, Pereira? Bruno Artes, aqui na Pop. Bom dia, Adelto. Bom dia, Coxinha. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pop. Aqui quem fala, Adelto, é Bruno Artes, aqui no Vieira Diniz. Até que enfim, estão reformando aqui o posto de saúde. Agora vamos ver se eles vão colocar um compreensor, hein? Que é o tanto peço há quatro anos. Está entendendo? Valeu, valeu, Adelto. Bruno Artes, do Vieira Diniz, para a Rádio Pop. Valeu, Bruno. Continue pedindo que um dia chegue. Um dia chegue. Oi. O Japa está aqui na escuta do programa e está me informando. Márcio Japa. Márcio Japa. É. Está me informando que hoje tem um almoço lá com o Lindolfo, né? Sim, é. No Quinta do Galedo. É. E disse que ele vai cozinhar. Vai estar mais feijão para o povo lá que vai almoçar lá hoje. Ah, é? É. Ele me convidou, disse que convidou você. Foi. Não foi? Foi. Eu gosto do almoço do Japa porque ele paga tudo. É. Se bem que quem pagou tudo aí nesse almoço aí não foi nada de Japa. Quem pagou foi Pedrinho da oficina. Ah, é? Pedrinho. Não venha ele querer me enganar que eu estava lá com o Pedrinho no dia que o Pedrinho ligou para ele convidando ele. Ele está se apresentando aí como rico. Sim. Mas quem na verdade está pagando é Pedrinho. E é Pedrinho, é? Ele está pegando uma carona tipo eu. Tipo eu e você, viu? Ele me convidou. Ele disse, vamos para lá, Pereira. É. O Bastinho está falando aqui na Pop. Adelto, bom dia. Deus abençoe vocês todos aí. Adelto, melhor do que um caminhão desse é você achar dinheiro em calçada alta. Que você não precisa nem se envergar para apanhar. Não tem igual. Não tem igual. Eu também acho. Vender caminhão Mercedes é muito bom, não é não, Pereira? É. É bom demais. É a marca, né? É a marca, né, doutor? É uma marca. E pelo que ele... Nós vamos tentar vender. Se a gente vender um, Pereira, eu vou passar três dias soltando fogos aqui na frente. Muito bem, muito bem, muito bem. Viu? São oito horas e três minutos agora o Hospital de Olhos da Paraíba do doutor Antônio Medeiros. É uma referência na saúde ao colar da população paraibana. O Hospital de Olhos do meu amigo doutor Antônio Medeiros tem toda a estrutura necessária desde a prevenção. Ao diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Sob a direção e supervisão do renomado médico oftalmologista doutor Antônio Medeiros, que presta serviços há mais de 40 anos. Para cuidar da sua visão, o Hospital de Olhos da Paraíba está bem pertinho de você. No centro, na Coremas Esquina, com a beira Rio. E no bairro de Manaíra, no Livimol, no retão de Manaíra. Traz a agenda e sua consulta pelo telefone 3241-2000, 3241-2000. Ô Pereirinha, vamos para um intervalo? Nós vamos agora para um intervalo. Na volta do intervalo tem muitos áudios aqui que estão chegando. Tem também o futebol, nós vamos falar do futebol. O 13 foi beneficiado, inclusive, com os resultados da Copa do Nordeste, viu, doutor? É, foi. O Botafogo hoje, o Botafogo tem que ganhar. O Botafogo tem que ganhar para não correr risco de entrar na zona de rebaixamento. É, com detalhe, se o Botafogo ganhar, o Botafogo vai para a ponta da tabela. Vai para a ponta. É uma disputa muito apertada no Grupo A, inclusive. É, muito apertada, viu? Só tem time bom também, tá certo? Então vai ser um jogo hoje. É, um jogo difícil para o Botafogo. Vai enfrentar o 13 lá em Campina Grande com torcida única. Torcida única. Tá, o Ministério Público. Certíssimo. O Ministério Público, na minha opinião, fez certo. Um jogo desse é um jogo de risco. De risco. Não pode deixar as torcidas se confrontarem. E a torcida vai ser única hoje lá no Amigão em Campina. Menos trabalho para a polícia, né? É, daqui a pouco também tem a participação de Albemar Santos. Ele vai aparecer? Vai, vai trazer todo o noticiário da área policial. Tem muita coisa na área policial hoje. Quem está lhe mandando aqui um abraço é a jornalista, a advogada Adriana Rodrigues. Um abraço para ela. Obrigado pela audiência. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar também que o Ministério Público acionou o prefeito de Pombal, que é o prefeito que melhor vai receber dinheiro. Recebe mais do que o prefeito João Pessoa, do que é o de Campina Grande. Exatamente. Quase 30 mil reais. Exatamente. E daqui a pouco a gente vai mostrar. Viu, Pereira? Daqui a pouco a gente vai mostrar a prisão. De quem? De um condenado por roubos a bancos. E sim. Que na hora que ele estava sendo preso ainda teve a cara de pau. De oferecer 200 mil. De oferecer 200 mil reais. Em espécie. Em espécie para não ser preso. Foi. Cara de pau. Assaltante de banco. Já condenado, inclusive. Olha aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar as imagens do momento da prisão dele. O Luciano Cochinha está preparando tudo aqui. É logo depois do intervalo. Esse vídeo da Paraíba tem marcado tentos. Bacana. Nesses últimos dias. A polícia da Paraíba está prendendo gente grande. Muita. Viu? Daqui a pouco. Estamos apresentando o Paraíba Agora. Comando de Adelton Alves e Edmilson Pereira. Dezesseis anos de parceria pelo melhor jornalismo da Paraíba. Aproveite agora. Os últimos dias das super ofertas do Amazém Paraíba. Tem smartphone Samsung A25 com super memória de 256 gigas. e tecnologia NFC para realizar o pagamento por aproximação. Por dez e cento e sessenta e nove e noventa. O veio sem portas super espaçoso é doze e oitenta e nove e noventa. Lavadora doze quilos é dez e quarenta e nove e noventa. E o forno elétrico é só dez e trinta e sete e noventa. Armazém Paraíba. Na loja, no site e no aplicativo. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trencheiras, cento e quatro, centro, e aproveite as condições que só o Cicobi Centro Nordeste tem. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Caminhoneiro e frotista. A STA Bneus Michelin tem muitos benefícios para você. Se sua bandagem está desgastada e for Michelin, faça a recapagem Michelin Premier, que otimiza a vida total da carcaça. Tem menor custo operacional e garantias exclusivas. Para as demais carcaças, faça a recapagem Michelin Flex. E aí você vai rodar com a tecnologia Michelin em bandas de rodagem. Aproveite para rodar com produto de qualidade, processo industrial de excelência, máximo rendimento quilométrico, consultoria em gestão de pneus, excelente potencial de recapagem e uma rede exclusiva de serviços. STA Bneus Michelin, telefone 3515 8080. Chegou na Paraíba um novo conceito em telhas de cimento. Oca telhas, produzidas numa das mais modernas e equipadas fábricas de telhas do Brasil. Converse com seu engenheiro, arquiteto ou carpinteiro e escolha Oca telhas. Maior resistência, menor peso por metro quadrado, melhor conforto térmico, ideal para projetos de energia solar, garantia de 20 anos e várias opções de cores. E mais, custa menos do que telha comum. A Oca telhas de cimento ainda respeita o meio ambiente, pois não utiliza queima de combustíveis fósseis na sua produção. Dê mais beleza ao telhado da sua casa. Instale Oca telhas de cimento. Procure sua loja de confiança e peça Oca telhas. No Instagram, arroba Oca telhas. Vendas pelo Watts. 83 98201 2220. Oca telhas de cimento. Na hora de trocar o óleo do seu carro, você já parou para olhar o tipo de óleo que estão colocando no motor? A partir de agora, preste atenção. Exija GT Óleo. GT Óleo é óleo de qualidade, protege por inteiro o motor do seu carro. Caminhoneiro, motorista de automóvel, motociclista e industrial. Na hora da troca de óleo, exija GT Óleo. Distribuidor oficial, Paraíba, Rio Grande do Norte. STA Caminhões. Telefone 833515 8080. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Preencha o vazio de comunicação que habita em você. Sinta a liberdade de absorver o conteúdo que desejar. O que há de melhor na Paraíba para o mundo. Mangaba Cast. Lugar de bate-papo, informação, conhecimento e descontração. Gostou? Gostei. Valeu, coxinha. Tamo junto, meu irmão. Mangaba Cast. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e contatos. Siga o nosso Instagram também, arroba Mangaba Cast. Mangaba Cast. Revelando que a Paraíba tem de melhor. Com Adelton Alves e Marcelo Cruz. Aproveite agora, os últimos dias das super ofertas do Armazém Paraíba. Tem smartphone Samsung A25 com super memória de 256 gigas e tecnologia NFC para realizar o pagamento por aproximação por 10,169,90. O meio sem portas super espaçoso é 12,89,90. Lavadora 12 quilos é 10,49,90. E o forno elétrico é só 10,37,90. Armazém Paraíba, na loja, no site e no aplicativo. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trencheiras, 104 Centro e aproveite as condições que só o Cicobi Centro Nordeste tem. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Caminhoneiro e frotista. A STA Bneus Michelin tem muitos benefícios para você. Se sua bandagem está desgastada e for Michelin, faça a recapagem Michelin Premier, que otimiza a vida total da carcaça. Tem menor custo operacional e garantias exclusivas. Para as demais carcaças, faça a recapagem Michelin Flex. E aí você vai rodar com a tecnologia Michelin em bandas de rodagem. Aproveite para rodar com produto de qualidade, processo industrial de excelência, máximo rendimento quilométrico, consultoria em gestão de pneus, excelente potencial de recapagem e uma rede exclusiva de serviços. STA Bneus Michelin, telefone 3515 8080. Chegou na Paraíba um novo conceito em telhas de cimento. Oca Telhas, produzidas numa das mais modernas e equipadas fábricas de telhas do Brasil. Converse com seu engenheiro, arquiteto ou carpinteiro e escolha Oca Telhas. Mais, maior resistência, menor peso por metro quadrado, melhor conforto térmico, ideal para projetos de energia solar, garantia de 20 anos e várias opções de cores. E mais, custa menos do que telha comum. A Oca Telhas de Cimento ainda... Independente como nunca. Informativo e opinativo, como sempre. Oito horas e quatorze minutos, pontualmente oito horas e quatorze minutos, hora certa do Cicobi Centro Nordeste. Se você é aposentado, pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Só basta ir lá na agência, na Rua das Trencheiras, 104 Centro. Oito e quatorze agora, oito horas e quatorze minutos. Pereira, vamos falar um pouquinho do futebol, né? Bora. Vamos falar um pouquinho do futebol. Passar aí pelo jogo muito importante, tanto para Botafogo e Treze, hoje que se enfrentam a partir das dezenove horas no Amigão, lá em Campina Grande. Jogo de torcida única, todo mundo já sabe, nós definimos que fosse torcida única, né, Adelto? Por conta do... Os confrontos, né? Os confrontos. Do histórico de confusões. Inclusive, até recentemente aqui, a Federação Paraíba no Futebol terminou acatando essa recomendação do Ministério Público. Botafogo, inclusive, também se manifestou pela torcida única e Botafogo e Treze realizam hoje mais uma edição do clássico Tradição, jogo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste, né? Praticamente encerrando essa rodada que começou ontem com CRB três, Juazeirense um, América Natal um a BC zero, o jogo entre River e Alto zero a zero, Fortaleza e Ceará. O Ceará meteu um a zero no Fortaleza. Esse jogo, esse placar foi ruim para o Botafogo, né? O bom que seria era que o Fortaleza... O Ceará ganhou, então, do Fortaleza. Ganhou um a zero. Ganhou de um a zero. Um placar bom aqui para o Botafogo foi um empate entre dois a dois entre Sport e Náutico. Náutico fez o gol de empate nos minutos finais da prorrogação. Foi um jogão, né? Foi um jogão também. E tivemos aqui um jogo, outra partida boa para o Botafogo, que foi a vitória do Bahia, dois a um contra o Vitória, né? Sim, no Bavi, né? No Bavi. Aí, o encerramento da rodada tem hoje o treze contra o Botafogo e Itabaiana contra o Maranhão. Tá certo, Adelto? E o Botafogo aí se... Essa Copa do Nordeste é um torneio bacana. É, para tu ter uma ideia, o Botafogo hoje, o Botafogo perdeu uma posição em relação a ontem, está na sexta posição, são oito times no grupo, né? Só entram os quatro para decidir a fase de... para chegar à Série B. O Botafogo está em sexto lugar com oito pontos, mas poderá ir para a tabela, para a ponta da tabela se ganhar hoje, porque ele se iguala lá ao CRB e ao Sport Recife, que tem onze pontos. O Botafogo tem oito, se ganhar hoje vai para onze. Aí se iguala ao CRB e Sport na ponta da tabela, tá entendendo? Mas o que é que tu falou aí da Série B, a Copa do Nordeste, não tem nada a ver com a Série B. Não, 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 é o seguinte, eles, quando se classificam quatro e quatro, vão brigar para a vaga na Série B. Só entra quem se classificar até o quarto lugar do grupo, para fazer o cruzamento final. Certo. Tá entendendo? Certo. A Série B do Campeonato Brasileiro? Não vão disputar a vaga? É? Quem? É. Quem joga a Copa do Nordeste e disputa a vaga? Não. Não, não. Não tem não, não tem não. Tu tá confundindo as coisas. Se os quatro times passam para a próxima fase da Copa do Nordeste. Isso, para a próxima fase. Para disputar o título. Para disputar o título da Copa do Nordeste, que é um título importante. Um título importante. Todo time do Nordeste hoje quer ter. O torneio é muito bacana. Você veja que ontem nós tivemos vários clássicos. Foram cinco clássicos regionais. regionais, né? Bavi, o Bahia levou vantagem. No jogo do Fortaleza com o Ceará, o Ceará levou vantagem. América e ABC. América e ABC de Natal. América levou vantagem. Qual foi o outro aí que tem aí? O esporte contra o Náutico. Esporte contra o Náutico. O jogo empatou, dois a dois. O jogo com quatro gols. E hoje tem treze em Botafogo. É. Clássico também. Uma disputa bastante acirrada aqui. É muito acirrada. A Copa do Nordeste é um torneio muito bacana. Hilário do Varejão. Às oito horas e dezoito minutos. Fala aqui na Pop. Vai, Hilário. Fala, Adelto. Pereira Coxinha. Bom dia para vocês. Adelto, aqui tem que ter paciência. Não adianta você buscar uma via nem outra. nem também as vias laterais. O trânsito está um inferno. É paciência. Não tem outro jeito, não. É. Eu entendi que ele está na BR. E ele está dizendo que tem que ter paciência. Não tem outro jeito. Tem que ter paciência. No trânsito tem que ter paciência. Nem todo mundo tem. Olha, desse trecho que é tão complicado aqui. Vamos admitir. De Cabedelo até o Viaduto. Ivan Bichara Sobreira. Não era para ter comumente, assim, uma rotina de viatura da Polícia Federal, não. Porque já imaginou, todo dia tem um problema aqui. Todo dia tem um problema. Mas se botar viatura da Polícia Rodoviária Federal... O que é que tu acha? Piora. Tu acha que piora? Piora. O povo fica andando mais devagar ainda quando vê a viatura da Polícia Rodoviária Federal na BR. Pode ver. Às vezes não tem nada. Só o fato do carro da Polícia Rodoviária Federal estar ali no acostamento, já faz o trânsito ficar lento. O trânsito é lento e fica mais lento ainda. Tu acha? Acho. Acho não, eu tenho certeza. Pode fazer... Pode perguntar para os motoristas se não é assim, do jeito que eu estou dizendo. Roberto Ribeiro, aqui na POP. Adelton, bom dia. É Roberto do Bessa. Meu querido, acabei de presenciar aqui uma moto batendo numa pedestre, aqui na subida do Mandacaru. Esses motociclistas que usam esses corredores dos carros, eles vêm em alta velocidade. O pedestre às vezes não consegue enxergar. Eu acho um absurdo, tá? A velocidade com que esses motociclistas utilizam nesses corredores. E honestamente, eu sou contra. Eu sei que é um veículo que traz agilidade, mas o trânsito fica complicado com esse pessoal andando pela direita, andando no corredor. É uma loucura. Então, fica aqui o meu alerta para os pedestres tomarem um cuidado redobrado, para não acontecer esse tipo de coisa que acontece diariamente. É, Roberto, infelizmente, essa é uma situação que não tem remédio, né? Não vai ter remédio. Aí, tem muita moto na cidade de João Pessoa e eles são atrevidos mesmo. É verdade. No trânsito, né? Deixa eu reproduzir aqui um convite, Adelto, que estou recebendo aqui do Rui Dantas. Sim. Do Rui Dantas e do presidente do Cicredi, aqui do Dr. André Parcelli, para participar... André Parcelli é presidente da OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil. Muito bem. OCB. Muito bem. Participar do lançamento do projeto Farol Educativo, tá certo? Tendo como palestrante o âncara, o senhor Pedro Bertolucci, empresário gaúcho, quatro vezes prefeito de Gramado, no Rio Grande do Sul, e realizador do Natal Luz, que é um sucesso hoje nacional, né, doutor Adelto? É o evento, é o maior evento do Brasil, é o Natal Luz, lá de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul. Tá vendendo muito bem, tá? Eu já fui. Antigamente, Pereira, o Natal Luz se... Era um tempinho muito curto, né? Ele era só ali no mês de dezembro. Hoje eles fazem de novembro até fevereiro, praticamente. Elasteceram o tempo do Natal Luz, porque o Brasil inteiro vai pra lá conhecer, conhecer esse evento, que é muito bacana mesmo. Ele vem falar sobre o tema sucesso de Gramado e Serras Gaúchas, uma casa que associa com eficácia a gestão pública e iniciativa privada e sociedade civil. Isso vai acontecer a partir das dezoito horas e trinta minutos de hoje, no Auditório Master da Unesp, aqui na cidade de João Pessoa. Grande evento, tá certo? É um grande evento e vale a pena a pessoa ir. Onde é que vai ser? Vai ser no Auditório Master da Unesp, na BR-230. Unesp. Unesp. É, Unesp. É. Uma faculdade lá. Unesp, a partir das dezoito horas e trinta minutos. Rui Dantas me mandou esse convite, como também o doutor André Pacelli. Dezoito horas e trinta minutos. De trinta minutos. Isso mesmo. Bacana. E escutar esse cara, eu não conheço ele assim, mas com certeza vale a pena. Pedro Bertolucci. Pois é. Empresário Gaúcho, quatro vezes prefeito lá de Gramado. É, porque eu já fui a Gramado. Quem criou o Natal Luz. Eu já fui a Gramado umas três vezes. É. Toda vez que eu vou, eu me impressiono com Gramado. Porque lá, eles sabem fazer turismo. Quem vai lá todo ano é Manoelito Freire, viu? Pois é. Manoelito Freire, um abraço. Viu, hétero? Valeu. Hoje, vende muito. Ele tá vendendo o chocolate, né? É. Não, lá é tudo perfeito. Lá é tudo perfeito. Walter Marcelino aqui na POP. Eu vou passar três dias só com o POP. É muito bom. Esse bem, é certo bem. Viu? Bom dia, Adelto. Bom dia, Adelto. Bom dia a todos aí, POP. Deus proteja vocês aí, Adelto. Mais um dia de sucesso, como sempre. Rádio POP. A Rádio do Sucesso. Deus proteja vocês, amigos. Valeu, Walter. Grande abraço, meu irmão. Muito obrigado aí pelas palavras. E o meu irmão? Um abraço. Ontem eu liguei pra esse cidadão. Deixa eu agradecer aqui a audiência do empresário Paulo Sarmento. Ele está lá na cidade de Sousa. Tô na gente. Diz que foi visitar lá a sangria lá do Açú de São Gonçalo. Dizendo, Pereira, eu estou levando uma galinha de capoeira pra você. Pronto. Vai matar essa bicha logo hoje. Ele é proprietário da Réu Farmácia, que fica ali na José Fataveira, viu? Tá bom. Jackson Vasconcelos, aqui na porta. Adelto, bom dia. Tudo bom? Bom dia a você, a Pereira, a Coxinha. Adelto, coisas estranhas estão acontecendo no futebol da Paraíba. O Botafogo realmente perdeu o jogo porque ele não jogou bem. Isso é fato. Mas aqui a torcida não foi torcida única. Por que aqui em Campina Grande tem que ser torcida única? Entendeu? Então eu acho, se a polícia garantiu a segurança aqui, a polícia deveria garantir lá. Ou isso é manobra da federação pra favorecer o 13? Então eu não sei. Mas eu acho que tinha que ser paritário, tratamento isonômico. No caso, a torcida aqui foi torcida do Botafogo, torcida do 13, Campina Grande, torcida do Botafogo, torcida do 13, com garantia de segurança pela polícia. Um abraço. É, de fato a polícia deveria dar toda a segurança pra quem vai pra esse tipo de evento. Mas eu vou lhe contar uma coisa, é um evento de risco, viu? Eu acho que hoje houve um erro quando autorizaram a participação das duas torcidas no jogo anterior. Inclusive no jogo, porque o jogo anterior do 13, do Botafogo com o 13, que foi aqui no Almeidão, foi um jogo pelo Campeonato Paraimano. Foi. Agora esse jogo é pela Copa do Nordeste. Entre os dois times. De qualquer jeito, o correto seria fazer esse tratamento isonômico, de fato. Agora, é um risco. É um risco. E na minha opinião é o seguinte, houve um acerto nessa decisão de ontem. Não pode correr risco com o histórico de violência dessas torcidas, principalmente as torcidas do 13. Outra coisa, eu acho que medidas como essa, elas servem como medidas pedagógicas. Pedagógicas. Entendeu? Porque o time fica sem a torcida, né? Que é muito bom jogar diante da sua torcida. Só que hoje, são duas torcidas rivais que vão para o campo, vão para brigar. Para brigar. Tem gente que não vai nem para assistir o jogo, não. Vai só para brigar e criar confusão, infelizmente. Jura de mangabeira aqui na POP. Ah, eu acho tão engraçado, Adelto, os teus comentários. Bom dia para tu, toda a tua equipa aí, tudo resolvendo. Quer dizer que Lulinha, o pai dos pobres, tem problema. Tem que dormir numa caminha de 42 mil. E os pobres, coitados, que ganham 1.400, não tem muitos, não tem nenhuma cama para dormir. Dorme no chão. Mas é bom. Eu acho ótimo para esse povo besta, deixar de ser besta. Porque esse homem nunca foi pai de pobre. Isso é um irresponsável que reentrou gastando milhões aí para o povo pagar. Porque essa caminha aí não foi do bolso dele, não. Você sabe que não foi. Foi dos cofres públicos, da saúde, da educação que eles tiram. Porque esse povo do PT é sempre assim. Ele só pensa nele e nos dele. E o povo pobre que se lasque. Votem mais, votem Lula aí, seus bichos. Votem neles aí, seus petralhas. E morram de fome aí, que muitos não têm nenhuma cama para dormir. Ainda tem uns que ficam defendendo esse governo corrupto. Valeu, Jura. Hoje amanheceu envenenada, viu? Boa, boa. Hoje ela amanheceu envenenada, viu? Bom, Adelto, deixa eu restar aqui o aniversário de Dona Benta Cirila. Está completando 86 anos de idade. Está escutando a gente lá em Santa Luzia. Ela é irmã de Edilson Silva. Celebração de 86 anos de idade, Luzia, escutando a gente, viu? Muito bem. Gabriel do Altiplano. Bom dia, Adelto. Bom dia, Pereira. Bom dia, Coxinha. Bom dia a todos os ouvintes de apoio. Adelto aqui na Mardoqueu, Nacre. Na Séio Meira, se eu não me engano. Que é quem vem aqui pelo Tancredo, sentido centro aqui, que passa por Mandacarô, Padre Zé. Está o trânsito super lento, travado, 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 certo? E outra coisa, Adelto. Eu acharia de saber o que é que esses cornos desses motoqueiros têm que não sabem ter paciência, não. Acham que o corredor tem que ser obrigatoriamente só deles. Porque no CDB não tem dizendo nada. Aí vem parecendo um bando de psicopata, quer que o cara passe por cima de buraco por tudo para deixar o corredor livre para esses vagabundos. Tem uns que têm consciência, tem outros que não. Outros que se acham o dono da via, o melhor, o gostosão, o maior alvo. Por isso que é bom quando se lasca, Deus me perdoe, desculpe. Isso, Gabriel. É ruim também. Eu vou dizer sinceramente, é uma coisa complicadissíssima dirigir aqui em João Pessoa, principalmente nos horários de rush. Concorda, Adelto? É muito difícil. É muito difícil porque o cara tem que estar preocupado. É faca tramontina também. Esse Gabriel é faca tramontina também. O cara tem que estar preocupado, não é nem bater, é de alguém bater em você, principalmente esses pessoal que dirige em moto. Tenha cuidado em bater em moto, porque você bater num motoqueiro desse, eles chegam parecendo um enxame de abelhas em cima de você. E responsabilizando o cara. E já vem brabo, viu? É. Tem um motoqueiro, tem um motociclista. Eles são muito nidos. A classe unida. É. Lane dos bancários, aqui na boa. O motorista vai passar por ali pela Ilton Souto Maior, no sentido do viaduto. Vai pegar um trânsito grande por conta dessa obra. Adelto, bom dia. Na Ilton Souto Maior, está havendo uma obra próxima a ser, já chegando no contorno. E é um transtorno no trânsito grande. Quando a gente passa, Adelto, estão fazendo ali um serviço no meio fio, eu não sei se é um serviço hidráulico. Queria que você fizesse um apelo à prefeitura para intensificar a mão de obra, para agilizar esse serviço, colocar turnos, outros turnos à noite. Não sei, estender um pouco o turno do trabalho, colocar outros trabalhadores, porque está causando um transtorno muito grande no trânsito. Na verdade, Adelto, essas obras que o poder público faz nesses pontos estratégicos de muito trânsito, já deveria, lá na licitação, haver essa seleção de empresas que colocassem funcionários para trabalhar os três turnos, visando a celeridade do serviço e evitando esse tumulto no trânsito. A Lane tem razão, viu Pereira? A Prefeitura Municipal de João Pessoa deveria instituir um turno noturno, o turno noturno para algumas obras da capital. Essa obra que estão fazendo, na Hilton Souto Maior, ela está trazendo muito problema para o trânsito, realmente. E a obra não anda na velocidade que deveria andar. Não anda, porque eu passo todos os dias ali, e olha que eu passo, realmente, eu vejo todos os dias ali essa obra. E ela tem razão aí, a Prefeitura de João Pessoa já era para instituir um turno da noite para certas obras que acontecem aqui na capital. Sim, porque essa obra, especialmente essa, está trazendo muito problema para o trânsito. Inclusive, interrompeu o trânsito, né, Adelto? O Adelto restraquei a audiência do Petrônio Torres, dizendo que Pereira, o campeão da Copa do Nordeste ganha o direito, inclusive, de entrar na terceira fase da Copa do Brasil, que garante, por exemplo, a título de hoje, 2 milhões de reais só de cota. É, é. É muito importante. É, mas é porque tu tinha falado de Série B, não tem nada a ver Série B. A Série B é o campeonato brasileiro. É outra coisa, né? Itamar de Jaguaribe, aqui na Copa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia de mil, saudar vocês sempre. E agradecer o espaço que vocês têm dado à nossa comunidade, à nossa população. Eu também fico grato em alguns tópicos, algumas demandas, vocês estarem ajudando, resolver, tá? Aproveita, Adelto, para pedir aí, através do programa, Atenção especial da Enlu, não sei o que está acontecendo, a gente paga o TCR mais caro do Brasil, praticamente, além do IPTU. E a gente quer saber o que está acontecendo aqui, por exemplo, aqui em Jaguaribe tem locais que o lixo está nas calçadas. O pessoal começa a acumular, a exemplo da Oswaldo Pessoa, a rua da Escola Maria do Carmo, a Renato Carneiro da Cunha. O pessoal vai lá, coloca o lixo, tá certo? Bem como outras ruas, tá? Se for citar nomes, tem vários. Há também Mangabeira, tá? Tem o Paceonte lá em Mangabeira, ali próximo do Trauminha. Tem algumas ruas também que tem lixo, tá bom? Além de tudo, não só Mangabeira, Jaguaribe, Adelto, mas outros bairros, tá certo? Então a gente fica perguntando aqui, o que está acontecendo, hein, Lu? Bota essa fiscalização para trabalhar e recolher o lixo. Porque senão a dengue está, você sabe, né, Adelto? Vai estar a pneu no meio, é cópia descartável. E ali está justamente o foco de dengue. Um abraço, Adelto, bom dia. Valeu, Gambião. Um abraço. Pereira, deixa eu fazer aqui um registro de uma notícia boa, viu? O Instituto Cândida Vargas, aqui da Prefeitura de João Pessoa, zerou a fila de laqueaduras. O Instituto Cândida Vargas, que é o ICV, vinculado à Prefeitura, alcançou um marco expressivo ao zerar a fila de espera para procedimentos de laqueaduras aqui na cidade de João Pessoa. Diz aqui, Pereira, que anteriormente o tempo médio de espera era de aproximadamente um ano. No entanto, com a reestruturação organizacional e a implementação do programa Opera Mais, Esse prazo foi reduzido para apenas 60 dias e de janeiro até a última segunda-feira agora foram realizadas 124 cirurgias de laqueaduras no Instituto Cândida Vargas. E aí eu quero aproveitar, Pereira, para abraçar um ouvinte nosso, que é o Marcelo, Marcelo do Jardim Planalto, você lembra dele? Participava sempre aqui conosco, falava muito bem, fala muito bem, o Marcelo se explica muito bem. Ele é um dos diretores lá do Instituto Cândida Vargas, que não é a antiga maternidade, Cândida Vargas? Isso. Não é isso? Isso. E ele é um dos diretores lá. Já foi a maternidade do Inampes. É, ele é um dos diretores lá, quero mandar um abraço para ele, para o Marcelo, que ele é muito gente boa. Antigamente ele participava muito dos programas de rádio, participava mesmo aqui, inclusive com a gente ativamente, mas hoje ele está nessa função aí. Ele é um dos diretores, se não me engano, ele é o diretor administrativo lá do Instituto Cândida Vargas. Eu descobri isso há poucos dias, quando uma pessoa foi cirurgiada lá e ele entrou em contato comigo, e aí me disse que estava lá, trabalhando na maternidade Cândida Vargas, que hoje é o Instituto Cândida Vargas. Parabéns pelo trabalho que o Instituto está fazendo aqui na cidade de João Pessoa. Olha aí, uma notícia boa da área da saúde aqui na capital do estado. A laqueadura é um procedimento cirúrgico que tem por objetivo, Adelto, interromper definitivamente a fertilidade feminina. A técnica consiste em cortar, amarrar, obstruir as trompas, estrutura que conecta o ovário ao útero, impedindo assim a fertilização do ovário e, consequentemente, a gestação. Muito bem. Zeto Nóbrega, aqui na POP. Bom dia, Adelto. Bom dia, Ademilson. Bom dia, Cochinha. Quanto à torcida única aí do jogo do 13 contra o Botafogo, a gente tem que ver primeiro o que diz o estatuto do torcedor. Se em caso de conflito, torcida única ou caberia ao estado garantir a participação dos torcedores de ambos os times com segurança. Eu não sei o que diz o estatuto do torcedor, mas seria bom ver isso aí, né? Um bom dia a todos. Obrigado, minha gente. Um abraço. Valeu, Zeto. Grande abraço. Infelizmente, Pereira, o que a gente tem atestado é que nesses confrontos de futebol, eu não vou nem dizer confronto para não parecer que é uma coisa violenta, mas nesses jogos entre Botafogo e 13, 13 e Botafogo, sempre tem havido problema. E outra coisa, nos dois... Então, é o histórico que a gente tem. Nos dois mais recentes jogos envolvendo torcedores do 13, aliás, dos três, teve aqui contra o CSP, teve contra o Botafogo, tá lembrado? Sim. No campeonato paraibano, confronto entre as torcidas, teve no jogo do Campinense Clube, do Campinense Clube, os três últimos jogos. Você viu o que aconteceu lá em Campina Grande, antes do jogo do 13 com os campinenses, as torcidas se enfrentaram nos bairros. Nos bairros. Nos bairros de Campina. Isso mesmo. Então, infelizmente, o que a gente gostaria é que houvesse o jogo, que houvesse a disputa em campo, mas a torcida não fosse para lá para brigar. A torcida fizesse festa nas arquibancadas, né? Que a torcida fizesse festa. Infelizmente, dentro dessas torcidas organizadas... Eles enfrentam até a polícia. Eles enfrentam a polícia, eles enfrentam a eles próprios, e enfrentam a torcida contrária. É confusão. Isso mesmo. Toda vez tem confusão. Infelizmente, o Luciano Arimatea, ouvinte nosso aqui, viu, Pereira? Ele está me dizendo aqui numa mensagem. A Delton. Pereira e Coxinha e público ouvinte. Eu não sei por que ele não quer falar. Porque ele era para ter falado, para passar um áudio. Ele fala bem. Precisamos ter muito cuidado com essa caça ao suposto tarado de Tibiri. Pois, há uns anos atrás, fizeram uma caça às bruxas em São Paulo, o que acabou com o linchamento e morte de uma mulher que era inocente. E acabou sendo confundida com uma sequestradora que estaria agindo em uma comunidade. Você lembra do caso? Eu lembro, viu, Luciano Arimatea? Eu lembro e é por isso que eu chamei a atenção agora há pouco. Porque a população de Tibiri está indo todas as noites para tentar encontrar esse tarado de Tibiri. Ele está denominado aí como tarado de Tibiri. Tem imagens dele circulando na internet, ele pulando o muro de casa. Não é não, Coxinha? Andando a pé. Andando a pé, para cima e para baixo. Porque ele já tem registros na polícia da ação dele, da ação criminosa dele. Agora, realmente o Luciano Arimatea chama a atenção para um fato que eu chamei agora há pouco. Porque, às vezes, Pereira, você vai à população, vai em busca de um suposto estuprador que está andando ali pela cidade ou pelo bairro, pelo bairro e a cidade. E o que acontece? Às vezes você pega uma pessoa que não tem nada a ver. Isso mesmo. Que é uma pessoa inocente, que às vezes é confundida com um estuprador. Entendeu, Coxinha? Por isso que é preocupante, realmente, a população. Muito embora a população queira fazer a justiça com as próprias mãos, mas isso pode levar a problema também. É o que a gente está chamando aqui a atenção. Fala mais aí, Pereira. Adelto, já fui informado que o Albemar não vai poder estar participando do programa hoje. Vai não. Problemazinha de assistência à esposa dele. É. Trazendo aqui uma informação policial, viu? As Polícia Civil e Militar da Paribas deflagraram na manhã de hoje, quinta-feira, uma operação que tem por objetivo suspeitos de homicídios, comércio de armas e tráfico de drogas no município de Alhandra. No município de Alhandra, cinco pessoas terminaram presas e quatro armas apreendidas. Foram cumpridos seis mandatos de prisão, onze de busca e apreensão. Os suspeitos também são acusados de expulsar moradores de suas residências, ou seja, só gente do mal. É. Só gente do mal. O objetivo é banir um grupo criminoso que estava atuando no distrito de Itacoara, em Pitimbu, explicou o delegado Everaldo Medeiros. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Alhandra. Como tem gente do mal, como tem gente ruim, né? Além de traficarem armas e drogas, ainda ficam importunando a vida de pessoas que não tem nada a ver com a história do Brasil. É porque eles se sentem donos da cidade. Isso. É, donos da cidade. Mas a polícia, em boa hora, está fazendo hoje essa operação aí para tirar de circulação esses donos da cidade que aparecem, né? Donos de localidades, donos de comunidades. Isso. Tem condomínios aqui em João Pessoa que, em determinadas horas, gente estranha não entra, para entrar tem que se identificar. Tem que pedir permissão. Tem que pedir permissão. Tem normas para poder chegar. Não é só, aqui em João Pessoa tem vários bairros, infelizmente a gente tem que dizer isso, tem vários bairros aqui, bairros não, comunidades. Totalmente controlados. Que são controladas hoje pelo tráfico de drogas. É, verdade. Que para você entrar para lá, no lugar desse. Pelos líderes, conhecidos líderes. Pelos líderes. É. Muitos desses líderes, inclusive hoje, eles estão sob o guarda-chuva de um político. É. Também. Tem muita acessibilidade em alguns, né? É. Eles têm muita possibilidade de estar perto de políticos. Isso acontece aqui em João Pessoa. Entendeu? Infelizmente, tem. É uma realidade que a gente não pode fugir. Ainda nessa onda de violência, Delta, um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros na noite de ontem. Aqui em João Pessoa, o crime aconteceu no bairro do Bessa, bairro nobre, aqui da cidade de João Pessoa. Nenhum suspeito foi preso até agora. De acordo com a polícia civil, o crime aconteceu após o jovem ser perseguido por dois homens que estariam em motocicleta. A dupla se aproximou do jovem, abordou e começou a atirar sem sancho de defesa. Davi Corta Lemos, Ramos, foi atingido por três tiros, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, a dupla fugiu e até agora a polícia não tem sequer pista. Um adolescente de 16 anos foi assassinado sem dó e sem piedade, como se diz na história. Eu acho que eu ouvi hoje o Flávio dizer que ele tinha 14 anos, viu, Cuxinha? Flávio hoje disse de manhã que ele tinha 14 anos. Mas vamos lá. É de 14 ou 16 anos, ele é adolescente. 14 ou 16 anos, para ser assassinado assim, dessa forma, Pereira, coisa boa não estava acontecendo. Alguma coisa tem com envolvimento de drogas, é outra coisa, não pode ser outra coisa. Porque é o seguinte, olha, eu tenho um filho de 12 anos em casa, quase da idade aí, se fosse 14 era quase da idade desse menino. É o seguinte, o problema, Pereira, é que esses meninos querem viver hoje, certo? E acham o caminho da droga. Eu não estou dizendo que é o caso, que pode ser que não seja o caso dele. Mas é um caminho muito curto para se viver, porque o envolvimento com a droga, Pereira, não tem saída para eles. Não tem não. Não tem saída para eles. Ou eles largam a droga e vão viver uma vida como um cidadão normal, comum, ou eles ficam na droga e vão morrer. E depois de entrar... E depois de entrar, para sair, é pau. São atraídos por muitas facilidades. Muitas facilidades. Ganhando dinheiro. Querem ganhar dinheiro, faz, comprar moto, viver em festa, comprar celular, viver com as minas, como eles dizem, com as meninas. Entendeu? E aí, depois que você se envolve com o mundo das drogas, não tem mais como sair. O resultado é esse aí. É. Se for o caso de envolvimento de drogas, com drogas. Tem aqui também, em outra delta, um trio especializado em roubo de veículos, viu? De transporte de veículos por aplicativo. Foi preso aqui em João Pessoa. As prisões foram realizadas durante uma operação da Polícia Civil no bairro Valentina Figueiredo, que fica aqui bem perto de nós, né? De acordo com a polícia, as investigações começaram após o roubo de um veículo, no dia 26 do mês de fevereiro, no Jardim Veneza. Na ocasião, um casal solicitou uma corrida por aplicativo e, logo, em seguida, anunciou um assalto, obrigando o motorista a transferir R$ 700 para um dos membros da quadrilha, além de levar o próprio veículo, viu? Levaram o veículo e obrigaram o cara a fazer a transferência de R$ 700. Os criminosos foram identificados, três deles foram presos, um dos membros da quadrilha permanece foragido e é procurado pela polícia. Durante a operação de ontem, também foram apreendidos dinheiros, celulares e drogas, viu? Pois é, eu estou vendo aqui no perfil do Instagram de Flávio Fernandes, que apresenta o programa Ronda 89, aqui na Pop, olha só a notícia que ele está trazendo, viu, Pereira? Policiais militares prenderam em flagrante dois jovens suspeitos de um homicídio praticado no final da tarde de ontem, no bairro 13 de Maio, aqui em João Pessoa. Na delegacia, olha aí a cara deles aí, na delegacia a dupla confessou o crime. Na cidade da polícia, que agora a central de polícia está sendo chamada de... É, cidade da polícia, que fica ali no gás, olha. Na cidade da polícia, um dos jovens declarou que é da cidade de Cabedelo e que eles teriam ido à comunidade Riachinho, no 13 de Maio, comprar drogas, quando encontraram com a vítima, que armado teria tentado matar a dupla. Houve luta corporal entre os três e um dos presos conseguiu tirar a arma da vítima e disparar várias vezes. Olha a arma aí que ele estava usando. Olha a arminha que ele estava usando. E a foto de antes era a foto da vítima, né? Essa aí é a vítima, né? Pois é. Segundo os jovens, falaram que esse daí, a vítima, estava com essa pistola. É. Que tomaram... Briã, era o nome dele. Briã. Tomaram a arma dele e sapecaram nele. É, pois é. Ele foi identificado, morreu na hora e os autores do assassinato ainda tentaram fugir, mas foram presos e foram levados para a cidade da polícia e agora vão responder a um processo. Agora, Pereira, olha só, é uma coisa que não entra na cabeça de nenhum policial e nenhum da gente, que o cara sai lá de Cabedelo para comprar droga aqui no Três de Maio. Lá em Cabedelo tem demais drogas, eles sabem disso. A não ser que eles estivessem impedidos de comprar lá, porque já estariam devendo lá alguma coisa. No SPC de lá, né? Pode ser que eles estivessem no SPC de lá e vieram comprar aqui em João Pessoa. Mas sair de lá para comprar droga aqui não engana ninguém. Porque lá tem a droga para vender e todo mundo sabe disso, né? Tem uma operação da Polícia Federal, que deflagrou na manhã de hoje, uma operação Deep Blue, viu? A ação visa o combate ao tráfico ilegal de pedras preciosas na Paraíba e no Rio Grande do Norte. A ação apura o comércio informal do minério Turmalina na Paraíba, que é bastante valioso. Dados da investigação apontam que o minério vem sendo comercializado, inclusive por meio da internet, por pessoas e empresas sem autorização para lavra, indicando que os exemplares são extraídos de minas ilegais e não são declarados à Agência Nacional de Mineração à Receita Federal pelos possuidores dos títulos de minérios. Isso é uma ação que só envolve gente importante, gente rica e poderosa, né? Gente rica e poderosa que está por trás desse negócio. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Campina Grande e Santa Luzia, aqui na Paraíba, Equador e Parelhas, no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de usurpação de recursos da União, extração de minérios sem licenciamento ambiental, sonegação fiscal, associação à lavagem de produtos dos referidos crimes, entendeu? Pois é, só envolve gente grande, como você disse. Oito e cinquenta agora, Felipe Carvalho, fala aqui na pôr. Bom dia, Delto. Tudo bem? Tudo. Deixa eu comentar um fato que eu presenciei ontem, rapaz. Estava ali em frente ao trauma, mais ou menos, e um motorista não estava no carro, na faixa direita, ia cruzar para a faixa da esquerda e vi um motoqueiro lá longe ainda e aí o cara quando trocou de faixa o motoqueiro achou ruim porque teve que reduzir um pouco a velocidade dele, o cara vinha na moto, vinha na faixa do meio, né, entre os carros e teve que reduzir um pouco a velocidade, achou ruim. Foi reclamar, deu o dedo, esculhambou o cara do carro, aí o cara do carro foi retribuir o dedo, né. Claro que ele retribuiu o dedo, eu falei, ele perdeu o retrovisor. Dito e feito, não deu um minuto não, o cara da moto foi sair, deu-lhe uma tapa no retrovisor, cara, que arrancou. E aí é foda, né, porque muitas vezes ali o dinheiro do retrovisor do reparo é o dinheiro da feira do cara do mês, é o dinheiro que ele ganha no dinheiro de serviço e por conta da vagabundagem de um cara desse. E é nisso que muitas vezes acontece alguma coisa, né, porque o cara perde a cabeça. Você tá dirigindo ali, tá correto, um cara vem e bate no seu retrovisor proposta, aumenta, é complicado. É, Bruno Henrique, é, Felipe, é, Felipe, infelizmente, mas isso é uma coisa que acontece frequentemente aqui no trânsito de João Pessoa, esse tipo de incidente entre moto e carro. Olha aqui, ó, agora mesmo aconteceu um, o Bruno Henrique tá mandando a mensagem aqui pra mim, Adelton, acidente agora na BR, quase debaixo da passarela da Unipê, um carro e uma moto, duas vítimas no solo, duas vítimas no solo. O Vitor me mandou as imagens aqui. Já mandou aí pra você? Acabou de me mandar pra mim. Ele acabou de mandar aqui a informação e a gente já tem, olha aí, ó, tá aí as imagens. Pra você que está acompanhando a nossa plataforma no YouTube, essa daí é lá no Unipê, né? Ah, sabe o que é isso aí? É o corredor que eles fazem lá. É o corredor que eles fazem. Aí aqui e ali tem um acidente, um carro bate numa moto, a moto bate pro outro lado. Ou moto com moto. Ou então é moto com moto, às vezes eles batem moto com moto. Dá ansiedade de passar uma velocidade, passam e ele bate num e termina caindo e se jogando debaixo do carro. Todo dia tem, todo dia tem. Olha aqui, o ouvinte tá falando aqui, ó, outro acidente aqui, quer ver, ó. Deixa eu ver esse aqui, ó. Acidente agora, em frente, a Unipê. Olha aí, é o mesmo. Motoqueiro, casal, um carro, uma senhora. Valeu, Valderedo. Olha aí, ó, o motoqueiro bateu no carro de uma senhora. Aí na BR. E eu tenho imagem também de uma van que tombou lá no Alto Mateus. Lá na Vio Oeste. Aí já é outro, já é outro, esse aí é um acidente com uma van lá na... No Alto Mateus ali. No Alto do Mateus. Lá na Vio Oeste ali. Na Vio Oeste. Olha aí, a van está no canteiro central, né, naquela parte central ali da avenida. Bota aí, Coxinha, bota as imagens aí. É uma coisa impressionante. Obrigado, Victor. Eu vi agora o que tu mandou aqui pra gente, tá? É... Olha aí, Jó Araújo. Mandou aqui pra mim. Um acidente aqui agora na BR-130 da cidade que aparecem. O carro, o carro vermelho batido. Faz enfrentar a van, é, donos de comunidade. É, ele vai escutando aí. E mandou pra gente aqui o carro batido ali, próximo à van. Acidente na BR, agora na BR, próximo à van. Deve estar um trânsito da Gota Serena aí. Jó Araújo, que foi quem mandou aqui pra gente. Francisco Herculano, fala aqui na POP. Vamos lá, Francisco. Bom dia, Adelto. Bom dia, Coxinha. Bom dia, Pereira. Adelto, o rapaz aí ligou pra falar sobre o motociclista, atropelou a mulher no corredor. Tudo bem que os motociclistas andam rápido, andam meio doidos. Entendeu? Mas, acho que Coxinha aí é motociclista, ele sabe. Muitas vezes a gente vai no corredor, tem a faixa de pedestre bem pertinho do carro, o cara não atravessa. Não atravessa pela faixa, vai atravessar lá no meio dos carros. Muitas vezes olhando pro lado contrário. Aí é inevitável, entendeu? Se a gente não se ligar, a gente que anda mais certo, um pouco de moto, acaba atropelando, porque o cara tá atravessando fora da faixa. Tem isso também. Muitas vezes não é culpa só do motociclista, é culpa do pedreste também. Bom dia. Valeu, campeão. Um abraço pra você. Concordo com ele. Eu me acocho a falar dele, concordo com ele. Já aconteceu várias vezes de pessoas, eu tô passando essas pessoas. Agora, o que eu acho impressionante, Adelto, pessoas não esperam nem os carros, nem as motos pararem pra passar. Eles chegam na faixa de pedestres, já vão andando. Não quer nem saber. Então, às vezes, o camarada vem com uma velocidade bem avançada, né? E termina batendo aí. Acontece um acidente, né? Um atropelamento, né? O Araújo, do HU, tá mandando um vídeo aí, Coxinha? Dá uma olhada aí, porque eu não vi não. Eu só mandei pra você, enviei pra você. O Luiz Petro tá dizendo que a van tava cansada aí, resolveu tirar um cochilo. A van que vinha aí, deu um problema aí na... na Via Oeste, né? Fala aí, seu Pereira. Só pra registrar aqui, Adelto, lembrando que tem um convite para o senhor, a solenidade bastante prestigiada, as principais autoridades políticas e do mundo jurídico estarão hoje às 16 horas no Tribunal Regional Eleitoral para a solenidade de posse da desembargadora H. Menil de Dias como presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Muito bem. O senhor não deve faltar... Sucesso pra ela. O senhor não deve faltar a essa solenidade. Sucesso pra ela. O governador Nózevedo vai estar por lá, prefeito Cícero Sucena, presidente da Assembleia Legislativa também, Adriano Galdino, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, todo mundo. Sucesso pra ela, na empreitada aí, viu? O Diego Silveira mandou o vídeo aí, Cochinha, deixa eu ver, esse aí foi o primeiro que eu te mandei? Foi o primeiro? Quem mandou aqui o primeiro foi o... Não sei nem quem foi que mandou. O Adelto, tem aqui uma informação do Diogo Braz sobre o assassinato desse jovem que tinha 15 e ia completar 16 anos lá no bairro do Bessa, viu? Sim. Ele tinha 15 anos, ia fazer 16 anos ainda, era sobrinho de uma cunhada dele. Sim. E os bandidos acabaram com toda a família, o garoto ia comprar apenas um refrigerante, foi seguido e confundido. Tá vendo? É o que eu tô dizendo aqui. Ainda bem que ele não tinha envolvido o Mecromar, mas aí morreu por conta desses bandidos e vergonha que vivem aqui na cidade de João Pessoa. O menino ia comprar um refrigerante. Pois é, tá vendo? Com 15 anos de idade? Não tinha nem completado 15 anos. Isso. Caramba, meu irmão, é pra se lascar. Agora, pra tu ver, cara, como João Pessoa tá uma cidade perigosa. Você não pode mais deixar seu filho ir pra canto nenhum. Um dia desse, Pereira, vou contar o que aconteceu comigo. Meu filho tinha que fazer um trabalho da escola. Aí o trabalho da escola tinha que ser feito numa praça que tem lá pertinho, lá de casa. Aí ele ligou pra mim, me pedindo autorização pra ir pra praça. Não costuma ir à praça, né? Não costuma ir à praça, 12 anos de idade. Aí tem lá os habituais de lá, né? Tem que não confundir. E eu conheço a praça, eu sei onde é a praça. Aí eu disse, de jeito nenhum, você não vai. Pra ser confundido? Não vai de jeito nenhum, não deixei ir. Ei, boy, tu é de onde? Só vai se for comigo. O que é que tu tá fazendo aqui? Só vai se for comigo. Quem te deu a permissão pra você vir pra cá? É, infelizmente, essa é a situação que a gente tá vivendo em João Pessoa. O rapazinho aí, o garoto... Saiu de casa pra ir comprar um refrigerante. Pra ir comprar um refrigerante. Ficaram confundido, meteram bala nele. Pois é. Tá vendo? Quem tá dizendo aqui é o Diogo Braz. Que com certeza deve conhecer. Eu até disse aqui que poderia ser envolvimento com drogas. Já retiro o que eu disse. Porque o Diogo Braz é um ouvinte nosso, tem todos os dias... Filho de uma cunhada dele. É, e ele tá dizendo aí como foi o caso. Quer dizer, é um risco você deixar hoje o seu filho... É, que não tem nada, que não tem envolvimento com drogas. Destruir a família do menino. É uma situação complicada aqui em João Pessoa. Tá uma situação complicada. Agora, Coxinha, vamos botar aí as imagens, Coxinha. Agora, da polícia que prendeu aqui em João Pessoa um condenado por roubos a bancos. Esse bandido, viu, Pereira, teve a cara de pau de oferecer 200 mil para não ser preso. Eu tava até comentando aqui no intervalo. Imagina, se ele ofereceu 200 mil ao policial, quanto é que ele não vai pagar pro advogado? Não é? Olha aí. Ele é acusado de pertencer a uma organização criminosa que assalta, que estoura bancos, agências bancárias. E o bonitão tava aqui em João Pessoa. Bonitão, mandando na boa. E ainda teve a cara de pau de oferecer 200 mil reais ao policial. E ele foi preso pela Draco, que é um braço da Polícia Civil, que faz um trabalho muito interessante na Polícia Civil da Paraíba. Que é a Delegacia de Repressão aos Crimes, né, contra as drogas, né, aqui da capital paraibana. Então, você tá vendo a imagem aí do momento que ele está sendo preso. Foi preso pela Polícia Civil aqui do estado da Varaíba. Levado por uma agente. É, foi levado aí por uma mulher. Foi. Uma mulher agente. Diz ele, agora vai. Pois é. Mais preso é pá daqui pra tu ver. Pois é. E Pereira, hoje, o mentor da barbárie de queimadas, vai passar por uma audiência de costórios. Querem levar, a família defende que ele seja levado, transferido para um presídio federal. Exatamente. E ele estava lá no Rio de Janeiro, vivendo do dinheiro de um bairro e de uma pizzaria do pai dele. O pai dele tem um bairro e uma pizzaria lá no Rio de Janeiro, ele vivia só de boa. De peito pra cima, só deitado. Mas a polícia foi lá e pegou ele. A polícia da Paraíba tem feito um serviço de inteligência muito importante, viu? É. Agora, as ruas, eu não me confio nas ruas, não. Eu, Pereira, nas ruas eu não me confio, não. Eu, por mais que eles digam que está trabalhando, fazendo isso, que tem polícia na rua. A redução, né? É, todo dia tem números mostrando que, ai, que fez isso, que fez aquilo. Eu mesmo é que não me confio, né? Também não. Você está vendo esse caso do menino aí do Bessa, né? Vamos embora. Um abraço pra todos. Obrigado pela audiência. Vem aí, Victor Freitas e Isabela Vilante, aqui na Rádio Pop FM de João Pessoa. Um homem estourado, viu? Estourado, hein? Vem pra cá. O Victor estourado. Um abraço pra todos. Aqui termina mais uma edição do Paraíba Agora. O seu programa de informação, opinião e participação popular pela 89.3. Pop FM de João Pessoa. O seu programa de informação, opinião e participação popular pela 88.3. Quase primeir o programa de informação, opinião e participação popular pela 89.3. Obrigado.